Fiz merda Tá, agora eu vou jogar O jogo é bom mesmo Pô, é muito ruim Cadê meu carregador, cara? É que eu vou jogar É que você azer Você tem que jogar Não vai jogar Vamos jogar Seu jogo Você vai jogar Quando ele vai jogar Eu te chamava no tempo da escola Quando você me dava atenção, pedia uma chance Até duas, mas você somente não Ah, olha esse, olha esse runo Esse cara, eu não sei Ô mineiro, depois baixa lá também Baixa a versão lá pra jogar o YouTube marrento Mineiro já faz isso na live lá, faz besteira É isso que eu tô marrento É isso que eu tô marrento Oeste, tudo bem? Ficou um bugar, querê? Fazer mulherzinha Falou que é sobre o Bruno, volta aí Ainda tá lá na aula e falou já, bem assim ó Deixa eu ver Não aguentou, vai pegar no pau Fazer a bicha gordona Não rapaz Não tem como mudar depois Cara, acho que ela tinha botado antes, cadê? Você não vai conseguir mudar de novo não Você vai enjoar dela Cara, vai acabar assim ó Mas a gente também quer pegar nele Eu acho que é, menino Não sei não Daqui a pouco eu tô aí pegando Eu vou abaixar aqui Cara, é pra ela tu é ruim O que que tu acha Bruno? Ficou bom assim, não ficou? Aí nós remete uma mulher com bigode Essa porra de voz é muito nada bem, viado É, mas ela vai ficar falando É, mas ela vai ficar falando porra Vem que eu já acostumo com a voz Eu botei uma voz bem fina Não vou deixar desse olho, ficou legal Não vou deixar desse olho, ficou legal Não vou deixar desse olho, ficou legal Sinta massa Tá não? Mentira, eu vou fazer o braço desse tamanho Fica muito fácil essa porra Fica normal Oh Mesmo com o braço Quê? Risque Risque eu ia escolher uma neguinha mesmo. Eu tenho uma legenda em português, né? Eu sou meio leigo. Escolher uma preta, tá ligado? Olha, um monte de pau na sua cara. Eu acho que tu tá querendo é um, né, mineiro? Ó, a ideia que eu te dou a princípio de jogar isso aí, é você morrer e escolher outro lugar pra nascer. Recolha gaios caídos, golpeia árvore de madeira, use R para o menu construção. Ah, não é B, não é R. Seja de madeira. Abre a tela de tecnologia, a partir do menu, desbloqueia. Não, longe. Ela é uma pessoa na cabeça. Ó uma ovelha aqui, viado. Tem esse pau aqui, ô, menino? Tem baú, volta, desce a escada. Ah, tá. O cara já sabe bagulho e tudo, viado. Ah, pô. Esse cara é muito rato. Eu ia te falar, né, mas... É, cagou, né, pra mim. Cagou, cagou. De verdade eu sei quem são. Ó, primeira coisa que eu ia fazer é você pegar a torre lá. Ah, não corre não essa vagabunda? É, tá correndo. Cadê o pau? A corrente é a escada falsa. Você vai achar na esquerda, tá? É um baú mesmo ou é água escondida aqui? Não, tem um baú, baú mesmo. E depois de quatro, cinco dias que eu achei esse baú ali. Aí, ó. O que é que eu ganhei aqui nessa porra? Esse é bom? É isso aqui, ô, menino? Cara, tô muito perdido, né, gente? Ó, vai lá do outro lado lá. Vai lá do outro lado lá. Que? Não, onde você tava lá. E ativa aquela torre lá. Eu ativo aí. Não, você não ativou não. Aí não, lá do outro lado. Ah, onde eu tava, né? Ah, tá, eu sei, calma aí. Pra fazer viagem rápido. Sim. São três baús aí. Ele falou que tem três. Na parte de baixo também tem. Deixa eu achar. É, tem que ver se o jogo tá atualizado aqui. Eu tô jogando a versão craqueada ou... Pra jogar com marrento. Ah, tá, eu achei os baús. Será que é um baú mesmo agora? Tá. Pra achar que eu tô segurando aqui, achando que é o... Ganhou flecha, remédio... Ah, remédio. E moeda de ouro. Isso aqui tem duas. Veja o que parece... Eu vou entrar na cidade do Bruno lá só pra... Só pra fazer uma brincadeirinha lá. Tem baú mais pra baixo? É só aquele baú? Tem baú ainda, ó. Tem fogo tem três. Eu achei um. Não tem fogo mais pra baixo de nada, não. Tem uma... Se fosse subir. F***, ele botou pra subir. Vou te respondendo aqui o que ele falar. Eu não posso mandar mensagem, né? Eu não posso mandar. Eu vou ficar com ele. Aperta vai ficar travando. Eu não sei o que a gente vai me levar. Onde você vai meter o... O que você vai colocar? Já tá perto? Tá perto? Flávio, eu coloco... na direita ali, passou o kkkkk, ele ta falando aqui em baixo, é em baixo bruno ai mesmo, sobe, 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 vai em cima, ai passou pelo baú, tem que tirar o delay dessa miséria dessa live também o baú da pra ver de longe, tá brilhando, sobe, sobe ai, sobe ai, não, olha pra cima a mulher escala velho, cala, essa mecânica aqui é muito quebrada velho, vocês estão ligados né, vamos, não é mais mau aqui nessa porra não, falou aqui é pra subir, sobe ai, sobe ai, acho que não ficou ai, e eu tomo. Eu acho que não tem não Pega uma madeira para bater na árvore Parece que nunca jogou minicraft Tem que pegar a madeira do chão Não, não, não Pega a madeira no chão Não, não, não a nossa andando em sete deve ser lá em baixo será que é um pokémon da vida né prova é melhorzinho né ai ai madeira ta aí ai volta volta fechada pegou duas madeiras ligado? agora pra bater no bagulho pra pegar uma madeira pode pegar duas madeiras lá em cima tem uma fábrica e abre a teletecnologia sfera de pau fazer um machado fica pedra agora pega as pedras não agora não 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 a pedra vai estar bem a mostra branca a madeira na sua esquerda ai ai aqui já pegou duas e ai pokémon vamos pegar essa putinha também pegar é tudo que tiver aqui vai passar fome filho vou roubar tudo aqui putinha é uma boa e aí vou colocar um couro já ó você reparou que ela ta andando devagar não reparou? ela cansou não seu inventário conforme vai ficando cheio você vai ficando mais pesado e andando mais lento puta que pariu é sério isso? é se tiver muito pesado você não anda tá ligado? já fiz a bancada mineiro só vou fazer agora os materiais deixa eu ver e minha mulher mano pegando isso ai tá batendo na pedra eu falei caraca isso me complica porra que bagulho chato hein cara fazendo isso que buraco mas ai depois você bota os bichinhos pra trabalhar pra você ah eles são meus escravos? ai tem que ver isso aqui é o que? tipo um bagulho pra se defender? é pra bater nele e isso ah então vou pegar tchic 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 matar dois agora eita porra menina já o pôde leão já tem coisa pra caramba cadê o que eu fiz? aqui em baixo tá vendo? lá em baixo lá tá escrito sua capacidade viu menino? acentaram? cadê? já tem capacidade pra ganhar então agora vocês vão morrer seus vagabundos calma 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 faz isso não faz isso não faz isso não você vai matar o bicho a toa mas eu quero quero matar vai ver como que é a sensação mata ai mata ai eita porra o bicho rola menino eita porra o bicho rola menino eita porra o bicho rola menino eu não morre 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 cadê que deu? ai deu o lampo carne ai acho que vou passar fome agora carne de carneira é boa foda que essa mulher cansa foda que essa mulher cansa depois vai te ensinar ai matei os pao mineiro caralho o bichinho fica tipo morto no meio aqui dai ó dá pra jogar um fute na verdade ele ta a força não ta a força pera ai pegou na perna esquerda na direita ele é calma ai foda vagabundo margarinha poc 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 deixa ver o que mais posso fazer aqui essa bagaça aptidão necessária trabalho manual abre a tela de tecnologia ai isso aqui eu posso desbloquear ai isso aqui eu posso desbloquear né tá deixa eu ver não mano não primeiro que tem que construir eu quero uma flecha ah não não mas mas você tem que fazer o bagulho isso tem que construir tudo isso para desbloquear o resto é vai desbloqueando conforme você vai construindo mas vê que que ta pedindo lá mano lá em cima lá ó abre a tela de de bagulho do menu desbloquei desbloquei a esfera não pô a esfera viado ih fudeu tu vai gastar o bagulho e não vai desbloquear o que tem que pedir a boca aberta vai desbloquear o que? ah a esfera do pau isso 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 muito mal ataque um pau isso aqui não vai dar certo isso aqui não vai dar certo e eu tenho que fazer uma machada calma falta falta o que? vou fazer uma picaeta calma ai que para os dias vai desbloquear em calma que levante que levante Porra, do seu fica bonitinho, mano. Nem eu que fique mais de fundo isso aí. Acho que é o gato. Tem que ver como é que tá o gato. Deu esfragmento. Aí embaixo tem um bagulho aí, ó, pra tu pegar. Aqui? É. Tem mesmo. Tem um baú ali no meu. Agora não tem problema. Acho que deve ficar ali a toa, sabe? Deixa o portão encostado. Tá bem que espera a falta. Deixa aberto, né? O portão deixa encostado, entendeu? O portão. É o que ele falou? Não vai nem falar nada, não. E aquela pedra gigante lhe dá, ok? Entendeu? É ferro. Vou pegar. Aí, mandei ali no chão. Tá vendo a barra em branco aí embaixo? Aham. Cuidado pra não ficar muito pesado e você não conseguir andar, hein? Agora tem que jogar no chão. Gastar tudo já, porra, eu acho. Tentar ficar no VR, ó. Caraca, eu tô na bancada muito longe, ó. Bota a bancada lá embaixo. Aí não tem quase nada. Puta, que pariu. Pedra. Não tem como não. Eu também fiz isso. Uau, arreviado. A febre que estiver brilhando, pô, que dá. Isso daqui. É só dar, ó. Dá. Porra, porra, esse é a mariscava, doido. Tu é doido. Mas depois que ficar bom, tu tira a pedra até na bala. Tá bom, pô. É a pedra. Mais, mais. Vai gerar a bala. Ah, morreu. Tem capacidade também. Fez ela uma mulher pra pegar melhor no pau. Ah, olha esse cara, velho. Vai se fuder, velho. Mano, é fogo, mano. Ah, mano, esse cara tem o que fazer, não. Ah, eu acho que tem ponto pra desbloquear tudo, ó. Tem 11 pontos aí, ó. Deixa eu ver. Aí, eu tô falando. Onde é que eu vejo meus pontos? Aqui embaixo, ó. Ah, dá pra desbloquear tudo nessa miséria. Vou desbloquear tudo, fio. Não, baú. O ideal seria o fogo, o baú. Quero uma caminha, eu quero ir consertar. Não, pano, eu não quero agora, não. Tá bom. Faz uma só não, pô. Faz mais, cara aí. Só tem que eu fazer um outro. Não, né? Olha que bom. Aí eu consegui... Não, não sei se vai te botar, não. Olha lá, aqui. Aperta aqui aí na tela aí. Mirando na galinha. Não, quero a galinha, não. Eu galinha, não. Quero... Ó, pra trabalhar bem, pra te ajudar a acelerar. Quero aquele rato que me matou no começo. Que rato? Ó, Luana, ela não tá em casa, não, cara. Vai calmar um pouquinho disso aqui. Aquele rato ali, ó. Aquele rato rosa ali. Ah, o rato? Ó, você tem que ver qual poder que eles têm, porque conforme... Exemplo, Lu. Se eles trabalharem na eletricidade, entendeu? A galinha aqui, ó. Aí, o cristal azul no chão aí, ó. Pega aí. Pô, ó. Essa minerada. Será que tá parecendo um Fortnite? Ah, pô, mano. Quando começa a atirar, então, e construir a casa, aí que você vai ver. Parece mesmo. Parece um Fortnite com um pokémon. Ele corre, o vagabundo. Fudeu, eu errei. Aí, ó, Paulo, aí. Pega a bola no chão aí, ó. Se eu errar, o que que dá? Eu perco. Você consegue achar essas bolas... Olha um baú ali na frente. Olha um baú na frente aí. Vou pegar. O cara tá escuro assim mesmo, é pessoa minha? Tá escuro pra caceta. Caraca, mané. Eu vou lá, bota a cama lá e dorme, viado. Coisa de dia. Provavelmente você pode morrer de frio. Ah, mentira que tem isso. Que mentira? Tá de bandeira. Tá aí, ó. Pode correr, seus filhos da mãe. Vamos acertar ele, então. Vai de pé dele, viado. Ele te ataca. Peguei. Filha da mãe. Vai entrar. Tem que fracquecer ele, caralho. Tem que fracquecer ele pra chegar assim. Então, por que que tu não falou isso antes? Fudeu. Ai, caralho. O que é isso aqui que tá bebendo? Pedra ali. Ah, viado. Você não falou que tinha que fracquecer ele. Tem que fracquecer, pô. Tem moleque. Pode ser em pokebola. Já tem pokebola? Calma aí, amigo. Que isso? Sai daqui, praga. O gato embolado contigo. Vou morrer. Come alguma coisa, viado. Não, ele tá atrás de mim. Eu vou correr primeiro. O pau tá atrás de mim, viado. Que isso? O bicho corre, essa praga. Vai correndo e pegando os bagulhos no meio do caminho. Você fala, Patu, que eu nem sei como mais voltar. Aquele bagulho verde lá, ó. Tem como você pegar, mano. Ele é bonzão. Tá vendo? Caralho, esse bicho é insistente, viado. Vai na água aí que eu acho que não ganho, né? Ele não sabe nadar, não. Gato não gosta de água. Pode e corre, né, vagabundo. Come alguma coisa, mano. Seu bagulho aí vai te fazer muito útil, mano. Tem uma tecla pra comer mais rápido? Tem, mano. Clica na... Clica na putinha com o botão esquerdo. Agora clica lá no seu personagem aí, ó. Não, não. No seu per... Não, embaixo, mano. Clica na putinha. Não, porque não tá aberto ainda o bagulho de comida ali embaixo, ó. Entendeu? Clica com o botão direito e faz ela comer. Clica com o botão direito e faz ela comer. Clica com o botão direito e faz ela comer. Clica com o botão direito e faz ela comer. Clica com o botão direito e faz ela comer. Clica com o botão direito e faz ela comer. Não, não, não. É o espalho tá dormindo. Vou morrer congelado, velho. Vai, eu tô falando. Era pra ter feito uma fogueira. Sobe lá onde você tá e faça uma fogueira. Sobe, capioto. Eu acho que dá pra fazer uma fogueira onde você tá, mano. A mecânica deixa eu cair muito quebrada, velho. Tá conseguindo enxergar onde você tá? Tô. Tá tão enxergar uma porra nenhuma. Só tô tentando... Faz uma fogueira onde você... Quando você chegar, você vai na bancada e faz uma fogueira. Tô falando que você botou a sua bancada muito longe, tá vendo? Faz uma fogueira aí embaixo mesmo, mano. Não, faz aí logo lá. Tô chegando lá. Ah, você escolheu um lugar muito ruim pra fazer a sua base, mano. Faz a sua base aí, não. Ah, agora eu quero aquele aqui dele, ó. Fudeu. Ficamos aqui na rua. B, B, B. Não, não. Sai daí e aperta o B. Aí, ó. Aperta o E pra mudar. Aí, ó. Fogueira, volta. Ó, ela foi com o papão, foi com o papão. Aí, sou muito... É, ele vai... Deixei não, pô. Morreu de fio não, cara. Tá salvo com o deuda aqui. Vou pegar aquele pau ali, cão, hein. Por que minha tela tá vermelha, velho? Você tá morrendo. Sério? Mas minha vida tá cheia. Você não pegou remédio, não. 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 Ah, quando eu como, ele vai enchendo devagar, né. Ah, eu vou pegar aquele pau ali, cão. É pra cozinhar a carne que você pegou também. Eu só falo, acho que eu falo só uma cama. Quase que eu fiz merda. Ah, fodeu. Fedeu uma cheia de madeira. Agora que você tá com o machado, arrebenta essa árvore aí, ó. Aperta. Machado não, isso aqui é... Ah, é machado. Que é uma... Você vai pegar fibra, tá ligado? Olha lá. Fibra. Aquele outro é grave também. Depois de quantos? Mais duas fibras. Problema é que se eu macetar um, o outro vai vir. Isso aí. Essas pragas andam juntos, aí que porra é. Vai que essa porra que a gente vai te matar. Olha, level 6. Vou pegar esse aqui. É, amigão. Olha pra lá. Eita porra, moleque. Morreu, cara? Tem que olhar o level do cara, tá? Tipo assim, se o cara tá com o level 5, você tá com o level 2. Ah, sabe. Mas como é que dizia dar um ataque de um bicho desse? Porra. Vai porra, ele viado. Ahn? Não, cuidado pra você não pular num lugar muito alto. Vamos pegar tudo de uma vez? Não, clica com o botão direito. Não, clica com o botão direito. Aqui. A diferença é quando você faz um negócio assado, ele demora mais tempo pra poder deteriorar, entendeu? Eles tem tempo. Se você for ver, toda comida tem tempo. É que tem que fazer uma geladeira futuramente aí. Bora. Cola aqui, cola aqui comigo, porra. Eu tô fazendo aqui comida. Olha, aquele ali é mó bonitinho, porra. Eu queria pegar aquele ali. Mas eu vou morrer, né? Ele é forte, velho. Vê qual level dele. Tem comida? É 6 também. Tá qual level? 3, velho? Tá level 3? Porque ela tá 1, 6, tá 2. Ó, deixa eu colar. Ah, tá. Vai mesmo. Ah, tem que pegar a galinha. A gente tem que ser a galinha. Tem que pegar a galinha. Toma, no porro. Galinha, leve 1. Vou pegar ela lá. Desgão mesmo. Só me lasco. Vem cá, galinha arrombada. Vai ser tudo. Vagabundo. Só deixar ela... Tem que deixar a vida dela bem baixinha. E se mata ela, ainda dá pra pegar também? Aí, já pode mandar. Agora eu te peguei. Você viu que deu 83%? Aí pulou pra 90%. Olha lá. Você tá entendendo essa bolinha? Tem como eu botar o nome dela? Tem como. Tá, calma aí. Só não bota o nome da Edge, né? O Z. Eita, tá que fogo na minha galinha, fodeu. Pera aí, pô. Pera aí, milha da puta. Eu vou botar a galinha assada hoje, viado. Põe não. Aperta o Edge não, pra ela entrar pra porque é... O pau-bola. Vou ficar aberta, mano. Já amanheceu, já. Vai morrer mais de frame, ó. Eu nem sabia que tem como fazer isso, velho. Deixa eu terminar de fazer essa comida aqui, mano. Eu acho que o gatinho dava pra pegar, só que... Ó, você já subiu pra level 4, pô. Olha lá, ó. E a sua galinha tá subindo o mesmo level que você, tá ligado? Olha lá. Você pegou a galinha level 1, ela tá subindo o level 4 também, ó. Tá vendo? Não, ela tá upando pro level 2, sabe? Não, sim, mas ela vai chegar o level 4. O mesmo level que você, tá pô? E ela só tá upando porque você tá fazendo esse bagulho aí, ó. Se você parar, ela para de um passo. Por isso que eu vou ficar fazendo comida aqui. Vou ver a Master Chef aqui no jogo, né, só. E se você for ver o fogão elétrico, mano, no futuro anente aí, é da hora, tá? Que é umas comidinhas maneiras, velho. Calma aí, tem como eu colocar a galinha pra fazer isso, não? Tem? Como é que eu botar pra fazer? Hein? É só você começar a fazer com a parte. Como é que ela aumenta a vida dela? Dá comida a ela, pô. Como é que eu dano pra ela de correr igual uma retardada? Não, pô, nem assim não, pô. Você vai lá no seu inventário, cabeça. Aí, se eu tiver que ir mais que ir aqui. Caixa de pau. Não, não, não. Ativa nisso aí agora. Aí não, mano. Aí é um péssimo lugar pra você fazer a sua base, mano. Se eu fosse você, eu desmontava essa base e colocava numa área mais aberta. Tá, calma aí. Como é que eu botava pra trabalhar? Como é que eu comunico com ela? O certo é ela já fazer, mano. Mas, ó, deixa eu te falar. Cada pau, ele tem uma habilidade extra. Tá vendo aqui, ó? Clica lá no personagem mesmo. Ó, a habilidade dele, tá vendo? É coleta, coletar e fazendo, tá vendo? Se você fazer uma plantação, ele vai conseguir fazer. Você tem que pegar outro tipo de animal que ele faça, entendeu? Droga. Tem que fazer mais. Sacou que eu falei? Mas agora tu pode botar a galinha pra bater nos bichos, né? E você pegar ela, entendeu? Vamos coletar outros bichos, galinha. Vem comigo. Eu acho que o... Acesse o caixa de pau. Ainda não, não. Vou fazer o caixa de pau agora. Não, não, ainda não. Abra o inventário task e use alimentos pra acessar a fome, tá? Aí. Entregou? Tá, quando subir de nível, eu abro o inventário com o tab pra fortalecer atributos. Velocidade, mano. Você pode aumentar o ataque também. Acabou, mano. Ó, pontos de atributo. Tá vendo ele pontos de atributo? Só tem dois. Aumentar o fôlego também, velho. É. Eu aumentei o fôlego, cara. Eu botava os bichos pra atacar e aumentava o fôlego. O cara, jogando o jogo do pau, também tem o pau outro. Se puder jogar com o tu, manda o código no chat. Não, Malco. Eu tô jogando aqui é caqueado que eu vou jogar com o amigo meu, pô. Só se tu baixar o caqueado. Porra, Albertinho. Tu não pegou as bolas a pau, não, velho. Tu fez, mas não pegou, não, velho. Boa. Agora vai caçar a pau. Mano, a ideia é desmontar essa base aí, montar num lugar plano, mano. Aproveita que tá de dia. Aí, então deixa eu terminar meu sangue aqui. Como é que eu quero desmontar isso aqui? B, aperta o B. Agora o C. Olha aí, ó. Desmontagem. Aí, aperta agora. Agora vai na sua bancada, aperta de novo. Agora aperta a S pra sair do bagulho de montar. Boa, já saiu. Tá bom, eu tenho que montar de novo. Não, mas monta num lugar aberto, amplo, tá ligado? Bora, galinha, vem comigo. Porque, tipo assim, quando você botar o bagulho de pau lá, pra poder botar a beijo pra trabalhar. Vamos pegar a ovelha agora, meu povo. Calma aí, querido. É, isso aqui é craqueado que eu baixei. Pra jogar com o marrento, aquele... Calma aí, pegar mais umas pedras, velho. Não é pedra, não é pedra, não, mano. Percebi agora. Tá. Como é que eu coloco o nome nela? Calma aí, agora que eu lembrei. Quer botar o nome nele. Aê. Vagabundo. Merimu. Aí, já tá, ó. Já, não, não. Vem. Ai, meu. Matou a bicha. Matei não, pô. Tá bem pra caralho. Aí, já pega e leva os dois ali na frente, ó. Não, pegar só uma de cara, calma. Vou pegar agora a outra. Manda tua galinha lutar contra elas também, caralho. Galinha. Aí, ó. Boa, vagabundo. Cadê? Vamos trabalhar. É pra começar a atacar. É só você bater no bicho. Você tem como atacar os dois, não? Não, os dois não. Vim de cada vez. Vai tomar, meu. Deixa eu alimentar então, por favor. Cheguei o meu moleque ao máximo e não consegui. Bom, filho. Se alimenta aí. Boca aberta. Tem um botão de cancelar, tá? Ataca. Como é que bota pra atacar? Bate na bicha. Bate na bicha. Você que bate. Ela começa a matar depois. Boa, galinha. Deixa eu começar a te atacar lá, viu? Vai, vai. Rinha de galo nessa porra. Vai. Marilu não vai perder nunca, filho. Olha lá. Essa rinha de galo aí vai ter pulo. Ah, ainda? Então eu vou esperar aí que já... Então eu explica. Beleza, qual a coisa eu te mando o link, pô. Se tu quiser do crack ato que nós temos aqui. Tem que ser na mesma versão. Porra, manda um oi lá no e-mail que eu... No e-mail não, no Discord. Vai tomar no pulo. Tô jogando de pé, não. Porra. E eu vou ter que ajudar tu, rô. Tá quase morrendo. E aí, porra, ainda? Manda bola, manda bola. Senão tu vai perder. Perdeu, perdeu. Não gasta não, não gasta não. Perdeu já. Perdeu? Não, perdeu não. Porra, vai tomar no pulo. Tem um bocadeta, velho. Procura um lugar, velho. Tô jogando com a base. Ah, as bichinhas já tá forte já, velho. Já viu? Perdi duas pokebolas. É uma desgama mesmo esse jogo, né? Ah, mas se você andar pelo mapa aí, tu acha. Tu acha. O que eu tô jogando é Minecraft. Delícia assim, mano. Rapaz, você também jogou o novo LEGO do Fortnite? A mesma coisa também. Tu pega a árvore e quebra sem tudo. Mas tu cansa pra caralho, hein, fia. Que isso? Comenta o fôlego, pô. Agora eu vou pegar aquele rato ali. Vai, meu ilu. Ai, dá pra criar a base aí, ó. Uma área plana, tá vendo? Aí, ó. Eu vou botar meu ilu pra brigar qualquer de ratazana ali, malto. Tem que achar uma pokebola. Não é rato, não é gato, aquela porra, velho. Sei lá, que porra é aquela. Tem que achar uma pokebola aqui. Aí, ó. A área boa com água. Pode pegar as pedras daquela ali. Fazer bem aqui embaixo. Targarinho. Tô pra pro lado aí. Eu acho que não morre, não. Caralho, o bichão tá aqui do lado, velho. O elefante? É. O elefante mais forte do meu é esse aí, cara. Ele vai me atacar, não. Se eu não mexer com ele, eu acho que ele me ataca, não. Vou botar uma fogueirinha aqui, né? Ah, fazer um churrasquinho, né, porra? Que isso. Fazer umas 10 pokebola aqui, né? Bota uns bichos pra trabalhar aí, pô. Eu não entendi como é que coloca, mas... Calma aí, eu vou pegar... Bota aquele bagulho azul, pô, agora. Agora tu achou o lugar pra fazer a sua base. Pera, é só pegar aquela ratazana ali mesmo. Nossa senhora, tamo aí. Aquele bicho aí deve ser muito doido. Imagina pegar ele. Cadê o ratazana solitário aqui, o que? Eu meio que tem que mexer com ele. Será que aquele bicho aí não ataca, senão ele não ataca ele não, né? Não sei, mano. Pega ele na cabeça. Boa. Pega aquela peca ali, ó. Ele tá correndo porque ele tá mais forte que ele, tá vendo? Corre não, vagabundo. Porra, aquele ali tá de surpresa. Vamos pegar aquele ali, ó. Boa. Ai, galinha, filha da puta. Pula aí, cara, vai. Aí, ataca a pokebola. Vou te macetar, filha da mãe. Ele bugou. Taca a pokebola. Cadê meu pokebola? Muda, porra. Segura a pokebola e rola o Skow, porra. Tá sem a pokebola, porra. Olha o Skow, olha o Skow. Eu acho que eu não peguei, entendeu, pô? Ah, você não pegou, não? Vê no inventário. Galinha, filha da puta. Tu é um atraído, hein? Pegou, não. Como é um ovinho, filho? Galinha me abandonou, viado. Que é isso? Ó, monta a sua base. Deixa os seus bichos trabalhando lá. Quando você chegar lá, vai ter bagulho lá, pô, pra tu fazer. Você competirá tudo, soltou? É, pô. Ele fica só num círculo lá, trabalhando, entendeu? Entendi. Tente. Tem. Amigão, eu tô trabalhando. Não mexe comigo que eu não mexo com você. Vou botar um pouco de exclamação na cabeça dele e tu corre, hein? Porra, o level do bicho, 33. Mas 33 é uma porrada só, tá ligão? Vai ser, eu morrer com uma porrada de um 7, então acho que 33 vai ser uma porrada. Aí o bicho vai chegar em mil e já botar uma boca. Tô pesado. Acho que eu tô gordo, família. Que isso? A bochila tá pesadona, as costas vão ficar pôs. Olha o tamanho daquela ovelha ali, porque ela é maior. Ela tá brilhando? Tá. Ih, mano, deu sorte, viado. É tipo ovelha especial, viado. Deu sorte. Vai, Merylou! Tenta pegar ela. Tenta pegar ela. Olha a minha bola aí. Eu acho que um bicho desse é especial, viado. É, tu vai achar que vai estar no mesmo lugar? Uhum. É muito difícil achar um bicho desse. Olha lá, olha lá. Seu bagulho lá brilhando onde você morreu. Eu acho que vai estar mais lá não, velho. A galinha brilhosa? É. Eu acho que você perdeu os seus animais também, por isso que eu falei pra deixar trabalhando. Quando você morre, você perde, tá ligado? Ah, eu perdi a ovelha brilhante. A ovelha e a galinha, pô. Mas olha o que dá pra pegar na pokebola aí, ó. Onde você tá. Aí, ó. Ah, não. Aí, ó. Podia ter um botão pra passar tudo, né? Aham. Que merda, isso é muito burro. E o level, eu caio de novo de lá? Não, não. Tá. Ah, eu tenho que acostumar com essas porras aqui. Toda vez eu falei pra uma coisa errada aqui. Bota o bagulho azul. Mas bota lá no final, lá no final. Sai de perto da montanha. Não, sai de perto da montanha. A área é mais ampla. Bota ele no centro da área mais ampla aí que tiver. Que? Cê tá vendo que lá no final tem um círculo. Ele abrange esse círculo todinho, entendeu? Tô vendo círculo não. Vai. Então, ó. Coloca aí pra tu ver. Depois que colocar já era. Tem como fazer outro não? Não. Fazer outro só mais um. Aí, se você desmontar, você perde tudo, entendeu? Ah, então fodeu, velho. Agora bota aí os bichinhos pra trabalhar aí pra tu ver. Tá vendo? Ou arrasta, né? Vamo trabalhar, seus vagabundos. Vá. Cadê esse? Show. Eles tão aí, velho. Tá por aí. Aí, vamo começar... Caral! Tomei daquele bicho ali. Bicho aí é bom, hein, velho. Caralho, tá achando uns bichinhos bonitinhos. Ô, boca aberta. Bota um baú pra gente coletar o bagulho e botar dentro do baú. Faz um baú por aí. Tem um pai com isso. Toda eu faço isso. Agora guarda seus bagulhos ali dentro do baú. Deixa a gente trabalhar aí agora. Vai coletar e vai botar tudo dentro do baú. Capitou e trinta paus. Lá, ele. Capitou e cinco lambau. Que que é lambau? Não, só não bota a comida. Pode botar tudo agora. O que é isso? Semente. Pra frutinha. Pra você plantar a frutinha. Ó, menos a pau bola, dinheiro que você pode colocar. Bota o remédio também, que agora você não vai usar. Já esqueci que tá bom. Bota a semente, bota a semente também. Pronto. Agora constrói o bagulho pra consertar, pô. Mas não é cama, né? É, mas a cama tem que ser chão e teto. Então o que é agora? Agora é o quê? Bagulho pra consertar a ferramenta. E chame os paus que pecei pra sua base, acesse a caixa de pau. Ah. Aqui não, velho. Isso. Ah, só dá pra colocar um, por enquanto. Então, você vai melhorando a base e vai... Olha lá, ó. Ele vai coletar os bagulhos e vai botar no baú, tá vendo? Tá. É porque você tem que melhorar a base. Vamos ficar com esse outro aqui, por enquanto. Tipo, tenta melhorar a base aí, pra tu entender. Não, daqui a pouco, acho que tem como ainda não. Ó. Não, melhorar. Ah lá, lá. Aí lá, melhora a base. Já construiu bagulho. Tem que pegar mais pau pro meu. Vou pegar mais pau pro meu. Não, pô, tem como melhorar a cabeça. Já melhorei, já. Ah, melhorou? Tá, pô. Beleza, agora tem como botar mais pau pra trabalhar, tá ligado? Construir uma cama simples. É, pra construir uma boa, tem que fazer uma base. Tá mais, deixa eu ver aqui pro meu. Aí, já fica construindo, é? Aê, vagabundo. Meu escavo, vai lá. Aê, vagabundo. Aê, escravo, corre a viada. Aí, tem pedra, tem ferra. Tô tudo pertinho, maravilhoso. Cadê minha arma? Meu Deus, tenho que parar de fazer isso, cara. Já vê que tem como pegar esse bagulho aí pelo mato. Que é aquele rato? O gato, o gato não trabalha muito bem não, mano. Mas eu quero ele, ele parece ser bom pra ataque. É. Vamos lá, agora eu pego você, hein, filhote. Hoje é seu dia. Bora. Ui. Calma, 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 gato. Calma, calma, galinha. Que a gente pegou ele agora. Aê. Boa. Agora não quer mais tu não, galinha. Tu vai, tu vai trabalhar. Bota. Vai ficar desculpa, gato. Vai ficar desculpa, gato. E se aparece um bicho aqui na meia e eu bater nele? Os pau tudo vai em cima dele? Não, porque ele tava trabalhando não. Só quem você botar pra atrapa aí, entendeu? Mas só tem como jogar um pra atacar, né? Pra atacar, é. Já dá pra botar mais, né? Não. Que que é isso que ele fez? Consertar. Ah, tá. Pra consertar a ferramenta, cabeça. Ó, tu repara um bagulho, ó. Tenta fazer alguma coisa, mas não faz. Cadê? Eu botei pra consertar, tá? Consertou. Já consertou, pô. O rabo dá assim? Ó, tudo. Deixa eu te explicar um bagulho. Tudo que tiver dentro do baú, você consegue fazer porque, tipo assim, você cata as coisas de dentro do baú também, entendeu? Não precisa estar no seu inventário pra você fazer, entendeu? Cara, não aconselho você desbloquear esse bagulho aí não, mano. Já foi, já. Eu te aconselho você desbloquear o que pediu o jogo, tá ligado? Cê vai lá pra melhorar a caixa pau. Entendeu? O Pau que? Pau o que? Pau o level. Deixa eu dar uma comidinha pro bichinho aqui. Falsa em cama de mau humor. Aí, caralho. Poxa, esse doido aqui. Troca coisa com eles, poupou dinheiro. O que que cê tem pra nós, amigão? E aí, bora. Comprar. É doido, tudo cai. Não é não, porra. Aí, ó. 120 moedas de ouro. Cadê minhas moedas? Tá dentro do baú. Ah, vou comprar o quê? Vou pegar a moeda dentro do baú, porra. Mas que que eu compro? O ideal era a bola, porra. Calma aí, amigo. Vai embora, não. Deixa eu ver se dá pra poder vender também uma coisa interessante pra você. Não tem porra, né, amigo? Eu tô pobre. Ô, Tavares. Cê tá ligado que tem como pegar ele, né? Valeu, amigo. Deixa eu ver o que mais que eu posso comprar aqui disso aí. Agora vamos pegar aquela lagartixa gigante ali, vamos ver que leve ela. Eita, porra. Vamos mais não. Como é que eu vou construir uma cama, se não tem como colocar a cama aqui? Será que tem? Calma, mano. Você precisa de um chão e de um teto pra poder dormir. Um chão pra construir a cama e um teto pra dormir, entendeu? Ah, que paia. Chifo. O ideal é você dormir a noite, né? Porque a noite é mais perigosa. E você pode morrer de frio, tá ligado? Você quer o chão? Aham. É, pô, Minecraft essa porra, né? Uhum. Agora, ó. Constrói uma parede atrás do chão. Tá uma janelinha, né? Bota o teto agora. Não, não. Bota o teto agora. Tem como? Tem, pô. Vai economizar madeira, senão vai demorar muito tempo. Vai não, pô. Mira... Mira na parte... Não, bota a mira em cima. Aí, aí, aí. Agora bota a cama. Será só por enquanto. Que cruzado. Vai, meus escravos. Ah, já tá aí. Pô, mas de noite é melhor. Quando eles estão dormindo, eu posso mais ser tarde dormindo, hein? Ah, não sei quem sabe. O problema é se ficar muito frio, você morrer de frio. Se eu ficar por ali por perto, já me esquenta, né? Ou tem que caber em cima da fuga. Aham. Eles passam frio, não, né? Oi? Eles não passam frio, não, né? Essas pragas. Não, eles não. Oxe, vagabundo. Vai dormindo, ó. Viu? Nem trabalha e quer dormir. Dorme, pô. Pra acordar já de... isso. Ah, porque falou, pau sem cama ficam de mau humor. Quem fica de mau humor? Olha lá. Dados. Pau sem cama ficam de mau humor. Ah, é. Porque tu não construiu cama, tá ligado? Não, não. Vamos construir a cama. Entendeu? E a cama aqui? Achou a cama, não? A cama aqui, ó. Não, isso não é cama é pra você, pô. A cama de pau é diferente. Caralho, esse vagabundo quer dormir, véi. Porra. Ah, cama de pau é pra pau. Desbloquear, né, amigo? Ó, depois tu desbloqueia a roupa, tá ligado? Porque a roupa te deixa quente, no... a noite. Pegar umas madrinhas pra isso ali. Tu achou a marcação do círculo grande? Não. Não sei não. Agora, se tem baú, pode juntar a armadeira e botar tudo no baú, pô. Aí, olha lá o círculo, tá vendo? Um círculo. Você pode construir tudo dentro dessa margem de círculo, tá vendo? Entendeu agora? Pá, onde é que você tá vendo círculo? Eu tô muito doido. Não, mano, que isso? Você não tá vendo círculo? Olha pra baixo. Lá embaixo que tá o círculo. Lá lá, tá vendo? Ah, entendi, boy. Tudo que você... Os bichos ficam tudo nesse círculo aí, pô. Eu vou limpar aqui tudo. Nem precisa, cara. Você pode pegar... Aí, já. Um pôde e leve, ó. Tem que fazer um monte de cama pra cada um ou só uma cama já serve? Não. Quantos pau você tem trabalhando, você bota a cama, entendeu? Exemplo, agora você deve ter só dois, né? Você bota duas camas. Esse bicho vagabundo, viado. Sai de bobeira. Tem bicho que trabalha. Sai de perto, eles param de trabalhar. Sai de bobeira, ó. Peraí, filho. Por que você não tá trabalhando, amigo? Você quer morrer? Tu acha que eu vou ficar te sustentando assim? Não, vai dizer... Ah, eles também tem que dormir em cima da madeirinha, cara. Não, aí não, pô. Pode ser no chão, pode ser no chão. Vai dormir no chão, vagabundo. Pô, tá no outro lugar onde vai te atrapalhar, pô. Não, tá bom aí. Pô, tá no outro lugar onde vai te atrapalhar, pô. Agora vamos... Bota o que tá pesando no baú, pô. Não tem nada a pesar não, pô. Madeira, pau... Vai atrás dos pau diferentes, com pau de fogo. Dá uma volta aí. Volta e derruba a árvore. A galinha não faz nada, aquela filha da puta. É porque você tem que ver a aptidão dos bichos, tá ligado? Tem bicho que é bom trabalhando, tem bicho que é bom coletando. A galinha eu acho que é bom coletar as coisas, entendeu? Vou, vou, vou pagar agora esse pau aqui. Bora comigo. Vamos matar umas ovelhas. Ai, me ajuda a transportar peixe, que legal. Vai, maceta, maceta, vai. Ah, viado. Ah, tipo, o hit do bichinho é nada, né? Seu amigo não, pô. Matou. Não, tipo, ele vai reto, entendeu? Tá esquecendo de pegar o bicho, cara? Não, não quero pegar não, cara. Só que ele bata mesmo pra dar um pau nos bichinhos. Não, pô, ele upa graduativamente, pô. Conforme o seu leve, entendeu? Conforme você vai fazendo as coisas, ele vai upando. Não é matando os bichos que ele upa não, pô. Acho que dando umas porrada também mata, né? Aham. Mano, esse jogo aí você só vai upar se você pegar os pau, né? Pra matar não, tá? Mano, não quero esse pau velho não. Matar só por vender. Mas você tem que upar pra poder... Você tem que upar pegando o pau velho pra poder depois pegar os pau novos, viado. Vai, ele. Ah, mano, que raiva, cara. Toda vez eu faço isso. De jeito, eu nunca botei pokebola nesse cara aí, não. Tô doido pra entrar, né? Tem que entrar aí pra dar uma jocada. Eu acho que esse jogo só vai abaixar quando quiser. Pode ser colocar ata ou fibras. Vamos tentar achar um pau novo aqui no grupo. Vamos botar a minha net fibras. Gato por net fibras. O Lisiânio. Olisânio. O ar tá ligado aqui e a porta aberta. Se eu abrir um mapa normal é que eu consigo ir e voltar lugar ou não. Depende, se você for um ponto de coisa, pô. O mapa é o M, mano. Bota esses bagulho no baú, mano. Olha, novos, novos. Tu viu, tu viu? Tem que ver qual leve que tá, cara. Pegar os dois, eu vou pegar os dois. De fogo, né? Também. Caraca, o gatinho tá pulando, ó. É, gato cai em pé, né? Olha aí, olha aí, ó. Você é de água, hein? Eu vou pegar isso, vai. Eu esqueci como é que... Ah, tá. Eita, errou, amigo. Filha da puta, amigo. Tu chama ele de volta, cara. Tu vê que vai matar, tu chama ele de volta, tá ligado? Ah, vai lá. Vou te amacetando, tem um bichinho. É, pô. Quando ele estiver quase matando, tu puxa ele, pô. E vai morrer, hein? Ih, o bichinho é mais de perto que ele, olha lá. Toma de volta agora, tem um de volta. Você não vai matar. Será que deu? Acho que deu. Deu, deu, deu bom. Boa. Pega o de fogo agora, pega o de fogo. Pegar a comida, né? Tem um de fogo. Tem um de fogo aí, ó. Caralho, tá quase morrendo, viado. Olha lá o de fogo lá, ó. Pegar a comida aqui mesmo. Por que que ele tá, Dungeon? Dungeon? Cima da cabeça dele. É perigo. Ah, ele tá com medo, porque o level é muito alto, né não? Olha o level dos bichos. Ou ele tá morrendo, né? Tem um. Ah, e o outro pau foi pro seu coito. Você pode jogar o outro pau, tá vendo? Não, o outro. É com ali, esse muda. É com esse que é no meio. Ah, se ele for de água, então ele mata de fogo. É, ele tem vantagem e tem que ver se o ataque dele é de longe, né? É, tu não viu, não? Não. Vamos pegar aquele... Oxe, aquele bagulho brilhando ali, velho. Caralho, mano. Esse aí é bonzão, mano. Eita, porra. Vem pra cá, pau. Tá doido? Certa pegar, velho. Porque ele é... Ele é... Tem um bala ali. Ele é montaria também, ele é montaria também, tá ligado? Acho que não vai conseguir pegar água não, pô. E daí você leva muito alto. Não, consegue, pô. Consegue sim. Aí não pode correr o vagabundo. Pegar pro meio de fogo, pô. Deixa eu... Seria um adianto você pegar ele agora, velho. Hã? Seria um adianto, porque aí você pode montar nele. Ele, tá ligado? Ele se passa menos que você. Sim, eu vou pegar. Só comer o carro de fogo. Caralho, tem um monte de diferente aqui. Eu vou pegar tudo. Olha a Pokébola ali. Muito da hora, né? Tá gostando do jogo, safado. Tem como pegar só três Pokémon? Depois tem que guardar e ativar? Ou não? Não, tem como pegar direto. Aí vai direto pro seu bagulho, entendeu? Ah, viado. Boa, maceta ele. Fava amigo. Fava fê, né? Atividade, hein? Ó. Vai lá, gente. Você não fez isso com meu amigo, não. Caralho, viado. Que isso, véi? Vai da direção do fogo. O outro tá te atacando. Boa. Recolhe ele. Recolhe ele, senão ele vai morrer. Recolhe o outro. Escolhe o outro agora. O do gatinho. Pegou. Boa, Zerman. Ai, morreu. Não, vai vir atrás de mim não, paga. Sai fora. Olha o outro, pô. Esse aí tá quase morrendo. É que eu esqueço, entendeu? Como é que funciona. Aham. Não, eu mudo no scroll. Eu seguro o E e mudo no scroll. O que houve? O bicho me acertou, viado. Caralho, que bicho escorso, véi. Pokémon cacudo, filha. Ainda bem que tá rapé. Tá lá a marcação onde tá, tá vendo? Lá onde tá essas coisas. Nossa, achei que ia tomar dano. Por que a vida não enche, né, véi? Isso que eu acho feio. Não, enche devagar, tá ligado? Não, mas pra se eu morrer, a vida já tinha que voltar cheia. É, isso aí é verdade mesmo. Não tem, tipo, um nexo aqui, né? Eu acho que é estamina. Você tem que aumentar a estamina, tá ligado? Ah, deixa eu ver mais agora, que você me lembrou. Dá um pouco minha vida. Não, PVP não, PVP não, PVP não. Ah, não, isso não é vida, é vida, pô, isso aqui, ó. Não, pô, PVP não é vida, não, mano. Não é PVP não, é PV. É vida, pô, aqui, ó. Eu tenho 500 de vida aqui, é pra aumentar pra 600, pô. Tá certo, tá certo. Não tem PVP aqui não, pô. Vou pegar esse pinguim, vai, filha, já. Deixa eu pegar meus companheiros ali, amigo. Cuidado, vai, pô, a gente começa pra atacar aí, ó. Posso cavalar ali, mas não sei se eu vou conseguir pegar esses. Será que é muito difícil pegar esses? Sei, cara. Apesar que você quase morreu do fogo, né? Tenta usar o do fogo, porra. Porque ele é grama, tá ligado? O do fogo tem vantagem. Ah, esse aqui só é chato de coletar, hein. Chato, chato. Até você perder isso aí lá na ponte do rio que caiu. E não conseguir pegar de volta. Por isso que eu falei pra deixar as coisas sempre no baú. Não tem medo de perder nada não aqui, rapaz. Yeah. Dá uma aliviada aqui, que tá pesado. Tinha um bichinho que me ajudava no espaço, hein. Tá me ajudando não, esse corno aqui, ó. Me ajuda a carregar as coisas, porra que eu tô pesado, filho. Nossa, pera aí, rapidão. Esse gato aí não é bom pra isso, não, meu. Destruir pau, chama pau. Ah, tá. Ah, pô, tem como eu fazer, ó. O comando de ataque é o inimigo. E como que você vai botar pra ele atacar o inimigo? Não sei, mas tem alguma mãe assim, entendeu? Por que tá escrito travado ali embaixo? Porque você não consegue usar o poder dele. O poder dele, você pega ele na mão e ele cospe fogo, entendeu? E os seus inimigos. Vamos pegar aquele ali, amigão. Tá sozinho. Como é que a gente não morra? Esse cara ataca correndo em cima, entendeu? Dando chufrada. Ah, então dá pra desviar, né? Dá. Tem certeza, mano? Arrenta, eu não entendi, não. Arrenta. É, tipo... Que jogo feio é esse? Não é feio, não. É o jogo do pau, doido. Nunca jogou o jogo do pau, não. Quem que falou, o... É um amigo meu. Eu acho que é feio por causa do nome. É, o, né? Poxa, cara, não conhece o jogo mais famoso aí da... É mesmo, na atualidade, esse é o jogo mais famoso mesmo. É um poké... É tipo, é pokémon, pô, isso aqui, basicamente. Faço pokébola aqui, ó. Pegar uma pokébola. Caralho, apareceu outro bicho novo. Não, pode ir que ele não vai te atacar, não. Não, sei que ele não vai me atacar. Só que não tem como matar essa porra, não, velho. Tomar no cu. Me deu uma porrada só? Foi. Tenta atacar pokébola nele, de repente cê pega aí na sorte, velho. Calma aí, primeiro, cadê... Cadê... Oxi, cadê? Cadê o quê? Qual o objetivo do jogo? Ah, sei lá, acho que é pegar pokémon dele. Tô pesado, já. Ainda não descobriu o objetivo, vou descobrir, amigo. Relaxa. Joga fora uma pedra só, pô. Shift. Se você segurar Shift, você seleciona uma só, ou a metade, tá ligado aí? Fica lá pra baixo. Até o bagulho daqui parar de ficar vermelho, lá. 61. Aí, boa. Pega essas pedras. Eu falei, bota o bagulho num baú. Eu volto lá. Cavalo, filho da mãe, velho. Tá vendo como é que ele é forte? Ele ia te ajudar pra caraca agora. Tá bom, não, velho. Pega, piada. Não, ele vai matar. Matou. Já é. Caralho, filho. Tu é forte, hein? Eu falei, porra. Eu achei que ele ia dar uma porrada dele e ficar na última, filho. Nada. Eita, filha da... Essa praga tá... Esse aí me atacar, o outro não vai, não, é? É, mas aí você pegou ele de volta, né? Ai, tá tirando. Pega ele de volta, rápido. Pega ele e joga agora. Isso. Agora ele atacou, lá. Pega rápido. Tem pedra em todo canto, pois é. Seguiu pegar, não. Pega agora, tenta jogar agora. Vai daí, pau. Ó, o nome desse pokémon aqui é pau. Agora eu vou lá, vou voltar lá em cima pra guardar minhas coisas. É isso que eu ia falar, guardar as coisas, os pau lá. Tem que alimentar essas pragas. Vou botar isso pra fazer comida. É um ovo aí, ó. Ovo de galinha. A pedra azul aí. Tá, ó. Rola. Peguei pedra de novo. Sem foda. O baú tem quanto espaço? Tem infinito? Não, não. Em numeração é 9999, 499, entendeu? De cada situação. Você pode pegar 9999 pedra. Ou 9999 é... É puro slot, entendeu? Aham, os bichos estão com medo de mim. Tá, se você tá mais forte que eles, eles correm. Ah, tá vendo o círculo agora no chão? Uhum. O macete, você joga tudo dentro do baú e quando você precisar usar, você não precisa pegar, entendeu? Aham. Pô. Tá. Eu vou ver quem é bom pra trabalhar. O gato, Beto. O gato é bosta. Vai trabalhar, ragabundo. Ó, os outros pau você pode botar ali em cima, tá ligado? Aham. Ficou pesado. Fiquei bem pesado agora. Que isso. Ah, o gato tá... O gato pega pedra, doido. Aí, viu? Nossa, tô bem pesado. Deixa eu guardar tudo aqui. E aí, Bruno? Venha, você traz a lenha. O meu fogo acendei. Puta, vai. Já veio. Pegou muito pau, já? Já. Um monte. Bota tudo, mano. No baú, se der. Faz mais um pau aí, se você quiser. Olha, eu tenho... Eu tenho seis baú de madeira normal e dois de metal. Tu gosta de pegar pau? Ih, lá. Ele sai pra lá, pô. Na hora que você começar... Ué, mas como assim, ó? Tu não conhecia o jogo, não, pô? Na hora que você... Jogar e tem um monte de gente tá jogando. Fala aí, ômineiro. Na hora que você construir uma base de pedra e uma de árvore pros seus bichos dropar, você vai precisar de baú, cara. Porque eles dropam uma coisa de louco, tá? É mil pedra, mil madeira por minuto. Fazer outro baú já, patear pau. Eu tenho, acho que seis baú normal e dois de metal. Pô, eu botei um container. Hein, ô, Bruno? Eu botei container no meu, viado. O container tem mesmo fato que inventário, tá ligado? Que doido! Ah, vou botar no meus pokémon agora que eu levei. Ah, calma aí. Essa aqui é a Mary Lou, né? Não, não é aqui não. É a Mary Lou, né? Quem sabe o que ela vai fazer no seu cu. Essa daqui vai ser qual o nome dessa aqui? Bota algodão. Algodão. Não é neve de algodão, mas... Bota de neve, sei lá. Creme. Essa aqui parece com o pokémon mesmo do bem-gosta. Aham, o Hulk. O nome do pokémon é o Hulk. O raio-chu lá no primeiro ginásio lá. O meu pokémon que tava comigo matou ele. Eu não consegui pegar ele, não. Eu tentei isso aí, já. Ah, não, não. Entendi. Porra, eu baixei o meu, mano. Naquele site lá, só que eu tava... Ah, foi massa, eu joguei. A gente baixou o caqueado. Ele é uns... É quanto? É jogar uns 80, é quanto, né? É, 80. Tem como jogar junto, pô. Se tu quiser um dia, nós jogamos. É massa. Não é ruim de ir, não é legal. Eu vou entrar aí, vou pegar uma... Ah, tem que montar outra cama, velho. Você tem que fazer cama pros pau, tá? Eu sei, eu tô fazendo aqui esses pragas. Os meus scrafts estão trabalhando, eu acho. Eu tô passando quatro a mais. Eu vou só pegando eles, né? Colocando eles no bolso. E essa carne tem que amassar, não? Tem, ela vai acabar o tempo dela, é 8 minutos, viu? Olha lá, 3 minutos. Ela estraga? Tem que fazer a estraga. Ah, e essa lã aqui, pode botar no baú? Pô, eu também. Pode. Pedra de... Bota tudo, pô. Bota esse set aí também, cara. Comida, pode? Não, pessoal, eu vou ficar com o chapéu de orelha de coelho. Porra, que dali é bonzão, velho. Dali dá um poder do caraca. Pera aí que eu já volto. Vou liberar um cara aqui de um imóvel que tem de brilho. Já é. Melhora tudo aí logo. O que o cantorzinho pode dizer aqui? Tá muito perto um do outro aí, tá vendo o outro, não? Caralho, eu tô botando os bichos pra trabalhar. Esses são os meus escravos. É isso que eu tô falando. Quanto mais bichos que você tiver, melhor pra eu fazer. Não, a gente não pagou não, pô. Esse aqui é craqueado. Eu quero te mandar um link lá. Deixa eu ver se eu consigo te mandar. Quem é que eu tá falando? Ó, um amigo. A gente pegou o craqueado lá. A gente baixou. Eu mando aqui, cara. Se ele quiser, eu mando aqui, pô. Eu já mando ali, ó. A gente baixou, né, no torrent lá da... É legalzinho. Só no divulgue esse site que o site não cair, tá? É o único site que a gente tentar pegar agora. Eles pegam essas porra? Pega, pega, pega. Então pega, eu peguei. Deixa, acho que eu vou dormir, depois eles fazem as comidas. Se eu soubesse, eu mandava, eu tô à toa aqui vendo você jogar. Aí, bota os pau pra trabalhar. Pega mais pau lá pra botar pra trabalhar. Fazer esse mesmo. Ah, vocês viram lá pra lá. Fixa aqui. Ah, viado, fala sério. Não dá não, pra mim, não dá não. Ah, tá. Não sabia não, cabeça. Pô, pra mim, não dá não, pô. Minha mulher tá com o celular e tem muito delay. Eu fico ouvindo a minha voz, tá ligado? Minha carne vai estragar, viado. Posso comer ela assim? Ótimo. Se liga só, abre aí. Construir o quê? Bota os pau ruins aí pra dentro, pô. Ah, já estão, pô. Ah, já estão? Não, não tá não, pô. Tá contigo. Ok, já estão tudo trabalhando. Não, ali em cima, pô. Bota esses aí que você não tá usando em cima. Porque tem um ataque igual que você fica. Ah, tá. Já só os dois. Parece que você vai trabalhar. Esse aqui tá trabalhando, né? Eu nem pedi pra ele trabalhar, esse vagabundo. Ah, esse aí tá trabalhando, ó. Porque ele tá... Você largou ele aí, tá ligado? Vem comigo, pô. Bota os pau ruins. Ela não trabalha com fogo. Aí você vai ter que fazer. Ninguém vai... Ah, é só com fogo. Meu Deus. Isso. Você tá entendendo agora? Tipo assim, eles têm que ter aptidão pra poder trabalhar, pô. Tem uns que trabalham com pedra, pegando pedra. Outros pegando madeira, tá ligado? Outro com fogo. Outro com elétrico. E fazer mais um de fogo, então. Tá, pegar mais pedra, não. A pedra tem pra cara. Olha lá, o cara lá embaixo, ó. Aquele bagulho verde lá, ó. Aquele dali, ele quebra a madeira da árvore. Tenta pegar ele com o de fogo. Esse? É, qual o level dele? Mano, ele é muito... O level dele é muito alto, pô. Oi? Dezesseis, pô. Dezesseis, cara. Mas tenta, ó. Taca o de fogo. Eu tinha que ter uma flecha. Eu vou fazer uma flecha, meu. Peraí, vamos lá. Ah, é? Tu tem o arco, né? Não, eu só tenho uma flecha. Não tenho o arco. Tentar pegar uma flecha, porque aí eu consigo atacar de longe. Porque os poderes dele é tudo de negócio, pô. É mesmo, vai lá, vai lá. Você vê quanto que a flecha dá o ataque da flecha. Tem como ver, entendeu? Ah, não. Deixa eu ver aqui o negócio. A flecha aqui é a melhor, eu acho. Flecha de fogo... A roupa, mano. A armadura lá, roupa de pano. Eu vou desbloquear esse arco de flecha aqui. Pra usar o poder dele, pra atacar fogo. Pegar, né? Bom. Aqui, ó. Aqui, ó. A paraqueda. A paraqueda normal. É bom também. Isso. Agora você cria o paraqueda e você aperta o espaço pra poder usar o paraqueda. Mas tem que criar ele. Vixe, eu vou ter que mudar essa bancada. Desmonta, monta essa porra de perto um do outro, pô. Precisa de madeira, 30... Precisa de madeira e pedra. Vou ter que pegar madeira. Onde é que eu consigo o pano? Pano? Você tem que fazer, fabricar ele com a lã. Vou ter que matar essas porra, viu? Tem que matar alguns. Não, ou pega, porra. Não precisa matar. Você pode pegar, porra, ele. Entendeu? Só taca a pokebola, eu acho que já pega, já. Não, 10. Tem que dar pelo menos uma porrada. Bicho aí, vai matar. Uma porrada só. Quase que ele mata, viado. Quase. Falei que ele ia matar. Pegou. Olha lá, o que que você recebeu no inventário, olha lá. Lã e carne, tá vendo? Aham. Nossa. Caralho. Ai, errou. Caraca, ele pulou na hora. Caralho, quase que ele mata, velho. Ele tá muito forte, mano. Level 6, mano. Vê lá se eu já consegue fazer um planinho. Vou pegar mais madeira. Deixa eu guardar aquele bicho dali, que ele é meio capeta. Parece que eu macetei o bichinho aqui. Ele é meu. É, não tem como você bater no seus bichos, não. Tá, cansei. Deixa eu quebrar o bicho aqui. Agora a gente vai tentar matar aquele capeta daquele bichão gigante. Eu acho que você só consegue e leve o der. Epa, eu sou o babo. Você não tá entendendo, né? Clica com o botão direito nele, aí já joga direto, entendeu? Ajuda ele, pô. Tem como ajudar ele pra ser mais rápido. Levantar. Toque feio até ele do junto, já. Tá doido. Ó, Marabu. Fazer um churrasquinho aqui. Olha lá, ele tá ajudando pra ser mais rápido. Tá vendo? Olha lá, lá, lá. Mas o que ele tá fazendo é uma macumba. É com o PMD, né? É. Aqui, eu capturei um humano aí. Ele faz mostrões rapidão, velho. Ele trabalha rapidão, né? Eu capturei um com magia também, mano. Magia é bonzão. Guarda as frutinhas no baú, velho. Eu tô aqui, a gente conseguiu jogar online. Vai querer guardar as frutinhas no baú? Pô, eu tentei, mas a minha versão é diferente da dele, tá ligado? Mas o dele, pelo menos, abriu lá o servidor. O meu não chegou a abrir. Aí eu vou baixando a dele agora. É, porque aí não adianta tudo no negócio. Só pra nós construir uma base, não é? Top. Aham. Mas não dá, não dá. Deu bem que eu salvei meu Pokémon. Que isso, viado. Dá, dá pra entrar sim, ajo. Dá pra entrar. Será que você consegue entrar no dele? Só tem que baixar certinho lá. Tem lá explicando o site também como você baixa. Aí eu te passo o meu código e você entra. Passa o seu código pra mim que eu vou entrar. Tá aí trabalhando, vagabundo? Calma aí. Caralho, mas não dá pra matar nada. Eu não quero, eu quero ser igual o Bruno, né? Cara, esse trabalho desse bicho é muito bom, daí dele. Nada, é doideira. Quem mandou o vídeo uma vez, é doideira o trabalho dele. Quando eu... Quando eu... Que isso, porra. Ô, caça um gileve acima do seu, porra. Vou fazer isso mesmo. Não, meu. Meu, meu, vou pra os meus. Ó aquele bicho, ele que doido, viado. Vou pegar aquele Pokémon ali azul. Eu sei sem parar, ele chegasse... Ué, filhão. Ele chegaram aqui, eram os patos e pôr. Ah, mas... Aí eu falei com ele assim, ó. Ele não tá me atendendo, ele já tá fazendo alguma coisa, eu vou passar alguma coisa. Aí se ele estiver, vai ter na hora que ele estiver. Aí ele vai me atender. Eita. Eita, eu sei que você quer, filhão. Diz ele que ele chegou lá uma hora... Olha, pra um ataque ele é level 9, viado. Se eu alimentar eles bem aqui, bem. Eita. Eita, o sistema caiu. Não, anda embora. Não, anda embora. Porque parece que lá tá fechando quatro e meia. Não, anda embora o sistema caiu. Faltando dez minutos, anda embora. Você quer que eu mande pra vocês, comprovante aqui? Ô, Beto, você tá pegando ferro, porra que você não faz uma picareta de ferro? Faz aí. Mano, acho que dá pra pegar aquele ali, marrindo. Tenta, tenta. Aí, ó, de hoje, tá vendo? Deixa a vida dele te levar um pouquinho. Eu acho que aquele ali não faz porra nenhuma, né? Mas ele faz... Ele dá lã, ele dá lã, ele dá lã, ele dá lã. Aí, dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar. Ele é fraco, ele foge. Acho que ele bugou, velho. Eita, caralho. Aí, não vai dar lã. Eita. Boa. Caralho, isso é fraco, velho. Agora, fodeu. Eita, porra. A pokebola no chão, ó. A pokebola no chão aí, ó. Ah, não, é pedra. Boa, pegou, Biago. Boa. Falta só montar no pau agora. É, tenta montar no pau agora. Acho que nesse deve ter, deve, não? Tem, tem. Mas tem que fazer a tela dele. Ah, tá vendo? Travado, tá vendo? Eu levo seis, pô. Ele é pior que ele é forte, velho. Próximo é aquele, aquela elefante gigante. Mano, você não vai conseguir me matar. Pergunta o Bruno. O Bruno, o Bruno, o Bruno, o que ele foi me matar. Acho que nem o Bruno conseguiu me matar. Caramba. Caramba. Olha o filho dessa faga. Ele é tipo um boss dele. Ele é um boss, pô. É isso mesmo. Vou ficar upando os outros, por enquanto. Porra, a internet tá muito ruim. Porra, a internet ruim dele é meu sonho. O que eu deposto do... O arco e o flash é dez mil vezes melhor. Tem coisa melhor, pô. Ai, caralho. Vou ficar pegando um monte de esquiva aí, porque... É o jeito. Tanto pokébola que eu gasto sem querer. Deixa eu entrar aí, eu resolvo o seu problema. Vou encher meu bolo só disso aqui primeiro. Calma aí. Porra. Eu tô doido pra saber como que funciona esse bagulho de conexão. Deixa a minha mochila cheia, só disso aqui. É bom que o seu sangue vai enchendo, conforme você vai trabalhando. Eu não sei o que você me enxergou. Se eu fosse você, eu fazia picareta e pedi o ferro. Bom, não sou. Se eu fosse você doido. Oh, boy. Peraí que eu to sem pokebola, amigo. Pô, pior que o joguinho é vicente mesmo, hein, viada? É, porra, que eu to falando. Que isso, viada. Olá, voltei. E aí? Foda que você tem que esperar a barrinha toda carregar pra poder bater, né, velho? É, mas você pode bater e descansar, bater e descansar, entendeu? Não, então, mas tem que esperar e descansar todinho, entendeu? Não, só se você usar sempre. Você bate, bate, bate e descansa. Bate, bate, bate e descansa, entendeu? Aí eu não preciso esperar. É que nem uma arma quando esquenta. Você tá usando ela muito, esquenta. Quatro olhos. Quatro. Viu? Viu? Viu. Já tá melhor o folho. Já tá melhor o folho. Smile, tá melhor o Bite? Tá melhor o pó, mais para você. Tá melhor o get-se com o T Xavier. Aqueles lá que ficam trabalhando, esse também é o以us? Viu? O máximo level que ele chega é o seu, igual o seu, entendeu? Exemplo, se você tiver level 10 e pegar um level 1, ele vai pro level 10, entendeu? Mas agora, exemplo, se você pegar um level 40 e você tiver level 2, eles vão descer o level até você, entendeu? Nossa, nada a ver, cara. É, nada a ver mesmo. Também isso aí eu não gostei, não. Você pode reparar, aquele bicho que você pegou, deve estar o seu level agora. Ela é você, é verdade. Mas os que trabalham, o level também vai ficando igual ao meu? Igual ao seu, exatamente. Todos os palos que você pega, ele fica o mesmo level que você, independente se você está lá dentro do bagulho sem fazer nada ou se você está trabalhando. A arma quebrou, eu alerdei. E aí que é bom, escudo. Porque ele não tira seu sangue. Falou que era ruim, porra. O escudo? É, quando eu desbloqueei, foi. Nossa, você tem que precisar de item, porra. Construir ração. Ah, pode ir de ração. Aqui, ó, tá vendo? O martelinho, quem está trabalhando e quem não está lá. O martelinho de quem está trabalhando, entendeu? Quem não está trabalhando, se acusa. Vou matar agora. Se eu deixar ela na fogueira, a comida estraga? Não, né? Não. Deixa eu deixar a comida só lá, então. Porque ela rende mais. Bota tudo no baú, porra. Ah, vai estragar? Não vai, não. Ah, meu Deus, que susto. Tinha que ter medo de falar. Tem que estar andando com as comidas, porra. Vai com o STH? Não, a comida sim, porra. Mas as outras coisas, entendeu? Pera aí, que eu vou fazer alguma coisa. A roupa. Tenta fazer a roupa. Não, a roupa agora tem como fazer, né? O que falta para você fazer roupa? Faz mais um baú, porra. É, não é que é a porra. Não, não é que é a porra. Você tem que pegar algum bicho que pega madeira, tá ligado? Será que aquele bicho... Mas eles vão pegar só na área, né? Isso que é foda. É, só na área. Aquele bicho lá, grandão, lá. Que é tipo uma lhama. Ele não pega madeira, não? Não, solta ele na base, porra. Não precisa passar ele pra ele, não. Só soltar na base. Ah, se eu também ficar soltando aqui, dá certo? Essa é a ideia? Dá, dá. Não, é só deixar tudo soltar aqui, né? Não, mas não tem como soltar tudo de uma vez, pô. Ah, ele não trabalha, não. Tem como soltar um de cada vez, entendeu? Ah lá, ele foi trabalhar, ó. Tá vendo? Ah lá, pegando pedra, tá vendo? Segue fazer de ferro, não, né? Não, não, não. Ah, ele veio atrás, ó. Deixa eu parar logo pro level 7. Deixa eu parar logo pra pegar de boa. Vai matar outro, capuz, ó. Filha, puta. Olha lá, vou lá. Deixa ele matar, ó. Dá pra pegar, pô. Olha aí, pega. Rapidinho, velho. O Skluper aí tá fortão. Aí. Tô aqui level. 3 e 10. 6. Falta fogo pra ir pra 7. Dá pra matar aquela carga. Tenta pegar um de fogo e deixar lá na base trabalhando, pô. Verdade. Onde é que tinha um de fogo? É lá embaixo, né? Não, mas a gente fica mudando, pô. A gente não fica só no lugar, não. Tem como eu pegar quantos eu quiser na mochila aqui? Ou tem um... Aham. Não, você pega e ele vai lá pro aparelho lá. Ele não fica com você, não, entendeu? Se você pegar mil aí, vai direto pro aparelho. O que é que tá caralho? O que é que tá caralho? Porra, essa. Oveu isso? Por que que dá isso que eu taco? Dá isso. Parei até 9%. Tem que bater mais uma porradinha. Pega agora. Caralho, vocês tem um dano da... Outro, outro, outro. Taca no outro, taca no outro. Já foi, morreu. Já era. Já foi, pô. Gasta não. Esses bichos dão dano do caralho, hein, mano. Porra. Você tem que aumentar esse IPV aí, ó. Ah, o P de nível. Pender o disparo de lama. Ah, aumenta o nível 7 da base. Achando que era... Meu Deus do céu. Deixa eu voltar. Vamos tentar achar o de fogo. Já que eu não tô fazendo nada aqui. Ah, vai escurecer. Vou voltar. Melhor, né? A noite ficaria mais fácil de pegar o de fogo. Porque ele ia ficar brilhando de longe. Vai pegar o de fogo. É, a noite? Não, mas o foda-se é que vai ficar frio. Pô, não tenho roupa ainda, não. Ah, é. Entende? Isso é o melhor pra enquanto eu dormi. Será que se você ficar com o de fogo andando do seu lado, ele te esquenta, não? Não sei. Ah, ali. Tu viu? Aham. Será que eu taco o de fogo ou outro? Pega o de fogo. Pega o de fogo. Aperta o de fogo. Já taco o de fogo pra atacar o de fogo. Tocar. Vai morrer. Porra, a mulher é muito erdona, velho. Ah, um baú ali, ó. Vê só. É, mas aquele baú já tinha pegado, porra, sabe? A gente da ataque é meu companheiro, se dá, viu? Não, só que ele vai matar. Vai não. Matou não, só. Eu ouvi o dano que ele tava dando, pô, antes. Por isso que eu falei, não vai matar, não. Não, vou ter que tacar uma flecha nele, né? Você não entende. Eu acho que agora entra. Pois. Boa! Ficando um crack nos pau. Ganhei uma pokebola boa. Aí, velho, já tá escuro já, ó. Qual pokebola que você ganhou? Vermelha? É uma verde. Ó, um bagulho ali no chão. Pega lá, pega lá, ó. Pega ali no chão, o quê? Lã. Três de pedra. As pedra que eu já ouvi, acalá. O fogo tá aqui, pariu, meu. Deu que mudar essa tecla. Deu que ele causasse a querer. Ai, caralho. O fogo é gordo igual a meu, porra. Ah lá, outro de fogo, ó. Flambau é qual, pokémon? Flambau? Boa pergunta, cara. Vê lá no... Não tá, não. Só tá aí. Tem que pegar ovelha, tem que pegar cinco ovelhas. Ai, puta que pariu, que susto, viado. Cara, quase, hein? Sai daí, filho. Eu vou ser chamada o bicho, isso que eu falo. Ah, ele meia que é essa. Ah, agora eu vou derrubir nunca, aqui. Vai tão lá no cu. Tem um bagulho verde bem ali, ó. Será que tem que vão subir, ó? Pega o café pro pai lá. Eu não sabia disso não, porra. Mas eu tinha mais ou menos uma noção, que ele ia te esquentar, entendeu? Matar os bichos tudo dormindo agora é a melhor ideia. Pega essas ovelhas. Tem quanto? Tem que pegar sete? Tem que pegar ovelha. Mais duas ovelhas. Duas? É. As ovelhas é a que mais trabalha. Então é melhor pegar ovelha do que galinha. Galinha que trabalha no direito. Também posso pegar esse aqui, né? Meu Deus, ele ia morrer, viado. Quem ia morrer? Tu ou o boneco? Pokémon. Ah, o Pokémon. Se eu fosse você, eu ataque você mesmo. Ah, aquele bagulho verde lá é bonzão, hein? Tô vendo os bagulho brilhando aqui. Eu tô com a internet. O ovo. Pode chocar o ovo. É bom. Você pode pegar um bicho muito bom. Ah, é? Você não fez o... Eu acho que dá, hein? Obrigado, filho. Vé, se não der, eu vou perder tudo. Não, dá, pô. Dá sim, porque você vai segurar na pedra, entendeu? Não, vai escalar uma rodilha depois, pô. Tá maluco. Você que sabe. Ah, é? Faz um paraquedas, pô. Mata não, filha da puta. Nossa. Boa. A gente tá matando todo mundo, essa praga. Eu acho que é um paraquedas. Ixi, tá caralho. Ah, pra onde, filha? Agora ia fazer eu gastar até Pokémon com você. Vocês são muito de noite. Ah, não. A gente pega pedra, né? É mesmo. Você pode botar mais gatinho pegando pedra. A gente tá trabalhando. Que porra é aquela brilha lá em cima, tu viu? É metal. Será que dormindo eu consigo... Ah, isso aqui eu mato agora. Cuidado, se ele atacar uma vez só, você morre. Ele tá o mesmo é que eu, pô. Ih, fudinho. Nem você. Posso tentar pegar esse. Só deixa eu pegar a sua. Tem dois aí, pô. Os dois vão te atacar, pô. Esquece não. Qual leva desse bicho dormindo aí? É, 16. Ih, não vai não, né? Boa não, tô morrendo por dia e sete, tá? Tem que pegar aquelas porra sozinha, os bichos já sumiram, velho, daqui. Ah, vou atacar aquela porra, que se foda. Tá longe pra caralho, mesmo. Vai, foda-se. É, vamos ter que matar, meu filho. Ah, ele consegue matar esses bichinhos, pô. Só ali pra fazer mais pokébola. Paga. Uhum. Como é que eu boto comida pra eles? Não, claro. Comida pra eles, tem um bagulho aí. Você tem que botar, pô. Saco de ração. Caralho, eu não fiz ainda a porra do bagulho. Falta quantas pedras? Falta quantas pedras? Dá pra pegar esses bichinhos à noite. O bagulho do nada enlerdou aqui, porra. Tá 60 cabais. Viciado no trabalho. Ah, tá. Viciado. Só trabalho é de dia, viado. Sim, mas, ó, são viciado em trabalhar. Ah, entendi. Ah, eu tô entendendo agora, pô, o que cada um faz. Aqui, tipo assim, ó. Aqui embaixo, ó. Não, clica lá pra te mostrar um bagulho. Ok. Olha só, tem que... Olha o irmão. Que porra é essa, pô? Pega aquele bicho ali pra você ver. Vou pegar ele mesmo. Ele faz nada não, hein? Deve trabalhar com o que esse bagulho? Só trabalha à noite? Ele é noturna? Acho que ele tá morto, já. Tá morto, burro. E casa feia é essa que você construiu aí, hein? Pô, não zoa não, porque a técnica é minha, tá? Que isso. Olha o Bial aí, ó. Fala, Bial aí da minha casa lá no vídeo. Ligo. Ah, porra, eu construí uma colônia de ferro, viado. Só que acabou a luz e eu perdi, ó. É, fora. Muita que pariu. No jogo do pau? É. A minha tá lá construída, lá. Ah, é um bicho que estão matando muito, viado. Os meus... Estão deixando nem eu pegar o Pokémon, viado. Ah, achei que você ia falar que eu não ia pegar o pau. Tá com outra, tá com outra, tá com outra. Deixa ela pra dentro da base. É, é. Ó, vem pra dentro da base agora. Vem pra dentro da base, todo mundo vai atacar. Ó, todo mundo vai atacar ele, olha lá. Ajuda. Não morreu, viado. Morreu não, morreu não, guarda aí. Eu chego, morreu. Marreto, eu não vou estar marreto não, que eu só morro, cara. Meu Deus, meu Deus. Como ele, cara. Vamos matar todos. Mas você não precisava atacar eles, os seus amigos que iam atacar, porra. É, eu chego. Aí, ó, agora pega ele, ó, tá vendo? Não precisa atacar não, se você atacar eles, ataca você, porra. Entendeu? Você não passa um por um, não, né? É só esperar o momento certo. Quem viu a merda que eu vi? Eu vi. Também. Eu também. Não precisa atacar não, os caras ficarem ficarem com sangue baixo, porra. Entendeu? Aí depois tu captura ele. Você não passa um por um item pro inventário de volta, não, né? A ovelha vai morrer, morreu. Tenta chamar outro, porra. Troca aí, rápido. Tem que aumentar o sangue dele. Aperta na setinha lá em cima, burro. Ah, eu falei pro marrento, viado. Eu não sabia, porra. Eu tô falando que tem coisa que eu não sei não, cara. Vai morrer de novo. Vai. Vai que vai. Eu tô vendo. Corre, vai correndo de lado, vai correndo de lado, vai, 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 vai. Vai, ovelha! Vai, ovelha! Vai morrer todo mundo nessa porra. Se foda. Aí, aí. Taca agora, taca agora. Dois por cento, já. Dois por cento, não, vai, não, vai, não. Boa, filhão. Todo macetando o bicho. Pô, se eu pegar esse level 15 aí, é foda, viado. É muito bom. Você vai farmar minério, tá? Você vai precisar de muito minério, bicho. Tenta, tenta a primeira. Depois taca de novo. Dezesseis por cento. Já prepara o outro, já prepara o outro. Que isso? Ela não tem pokebola mais, não, mano. Acabou, fodeu. Vai matar ele. Vai morrer, vai matar meus filhos, não. Combate. Não, deixa, deixa, deixa. Vai matar meus filhos, não. Depois tu coleta ele, viado. Depois tu coleta ele, faz isso, não. Faz isso, não. Não fodeu, vai matar, cê sabe, né? Deixa, porra. Deixa ele te matar, depois tu volta aí, faz uma pokebola. Vai dar pra pegar ele, tá ligado? Vai voltar aí mesmo, porra. Olha o rabão dele. Ai, rabão, velho. Ai, dá outro rabado desse. Ele tem ataque de perto, de investida, de longe, porra. Ah, mentira que eu não tenho três fucking madeiras. Pronto, agora que vai ter. Toma madeirada aí, velho. Ai, caralho. Vocês estão me zoando muito, hein, velho. Que isso? Não tô gostando. Caralho, você é muito ruim desse jogo. Ah, vou tomar banca só. Caralho. Se ele chegar no ginásio lá, ele não passa, não. É mesmo. É muito ruim. Cadê? Tá todo mundo jogando o jogo do pau aí? Tá. Todo mundo não. Meus pokémon vão ficar mortos pra sempre? É o que? Hein? Os pokémon vão ficar mortos pra sempre? Não, porra. Onde você bota na base, ele volta, porra. Depois de um tempo. Você não viu isso? Não, eu sou legal. Aí, aí. Rap, 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 rap. Se você pegar aquele cara lá, dá bom demais, velho. É bom mesmo. Aí, ó. Pega. Não, faltou pegar a boca aberta. Você só fez. Ah, mano. Esse tem que pegar é mó lixo, hein? Lá ele. Lá ele. Não pega? Tem que pegar no pau. Sumiu já a porra do pokémon. Vai, vai. Vai procurando aí. Tá por aí. Ele não fica parado no mesmo lugar, não. Acho mais não, velho. Lá embaixo. Volta aqui, lagartixa. Só tacar. Só tacar. Acho que tem a boca abola nele. Você pega. Não, eu vou matar ele, essa caga. Taca, pô. Taca a bola. Muda, muda, muda. Aí, aí. Vai. Vai. Aí, acerta a cabecinha, vai. Já prepara. Já prepara outro, que ele vai sair. Acerta a cabeça do pau que você pega. Aí, viu? Ai, rindo, ó. O que eu falei é acertar a cabeça do pau que você pega. Agora vamos brincar nessa bagaça. Vai, já desce aí, fi. Mata todo mundo nessa porra, vai. Quero aquele ali na minha cabeça. Tá sem vida, porra. Ele tá sem vida. Como é que eu vou atacar o que eu vou boca aberta mesmo? Agora que ele vai morrer. Mas vai matar, ó. Vai matar, ó. Só prepara a bola, viado. Oxe, o filho da puta defendeu da bolinha, viado. Uxi. Duas vezes, véi. 14%. Ó, roubada. Aceita a pokebola. Pegou. Se não entrar, vai morrer. Aí, já prepara no outro. Já prepara no outro. É, filho, te vi, véi. Mata ele, filho. Coitado do vinho, tá logo aí, ó. Vai, mano. Tu é um boss, hein? Pô, tem um tal de shield aí. Um boss level 11. Você vai pegar ele daqui a pouco. Ele é bom, tá? Tem como você montar nele. Ele é rapidão, filho. Você nem precisa ir andando. Vai, ele. Sério mesmo? Eu já tenho ele. Eu tô lá no montado nele, filho. Bom, eu vou te falar. Eu gosto do dragão de fogo e o cachorro, viado. O cachorro é muito rápido, mano. Ele recupera muito rápido. Eu acho que é level 23. Ele é tipo um... Não sei se você já viu aquele dragão bebê, sei lá. Só que ele é todo azul, véi. O bicho é forte pra caralho. Ah, quantos pokémon aqui nessa caixa? Nossa, cabe 500. Solta uma nuvem verde assim, mano. Você sai que é um monte de chuva, assa e mata os bichos rapidão. Bota ele pra trabalhar, mano. Ele vai pegar madeira pra você. Esse verde aí que você capturou, ele pega madeira. Olha lá. Os poderes deles ali, ó. Ocioso, tá vendo? Embaixo do bagulho aí, ó. Folha e madeira, tá vendo? Isso que pega aí. Esse aí é trabalho manual. Isso aí que você pegou, ó. Manual, folha. É. Tá vendo? Ó, bota aí. Bota o bagulho de frutinha pra você lá, pô. Aí, pega a pedra. Isso aí. Tá vendo, véi. Quando eu chego, tem 400 que entra as frutinhas lá. Eu pego a metade e racho fora. Faz o bagulho de fruta agora, ô, boca aberta. Não, a plantação de fruta. Plantação. Tem que ter semente. Tem um monte ali. Não, semente eu acho que você não tem, não. Não tem nada, mano. Toda hora essas pragas. Você não sabe tomar o pau, ué? É. Ah, lá, ó. Ó, bagulho de madeira, viado. Bagulho de madeira ali, ó. De madeira aqui no cantinho, de madeira. De madeira e de pedra. É, eu tenho isso aí. Eu boto meus bichos pra farmar isso aí, ó. Ah, lá, ó. O bagulho de pau lá em cima, lá, ó. Kit de imobília. Não, isso aí não. Isso aí não. Fábrica de... Essa fábrica de granagem é pra você fazer as qualquer bolas. Faz a pra mim, mano. Pega. Porque você faz a bola melhor, entendeu? Ó, do lado esquerdo, você consegue te bloquear o bagulho, mano. Vai lá de novo. Calma aí, viado. Que é um que jogo tá difícil. Deixa eu ver se passa aí. Passa o hack pra ele, ô. Eu já tenho esses bichos tudo aí. Porra, eu vou passar, mas ele não quer, porra. Eu não gosto de jogar com hack, não, porra. Porra, que hack é isso? É, mas tu não viu os bonequinhos do marrento correndo, viado. Que é isso? Não, o meu tá escroto. Minha cidadezinha tá escroto, viado. Ah, isso aí é level 33, esse level 33. Ó, eu fui lá no vulcão, mano. Caraca, eu macetei muita gente lá no vulcão, mano. Eu matei os cinco chefes, mais ou menos. Aqui, se eu fosse ser, colocava em... Em espaço de mochila, tá? E esse seu bagulho, como é que choca? Você tem que construir a incubadora. Tá bom, vou tentar arrumar isso aqui, que tá muito feio isso aqui mesmo. Calma aí. Bota a frutinha aí, cara, pra eles fabricarem a frutinha e a madeira, porra. Tá, pega. Aí, ó, isso daí, ó. Ah lá, falta quantas? 50 madeiras. Pai, eu vou ter que trabalhar igual uma cachorra nessa porra. Aí, depois, o maluco vai fabricar pra você, porra. Ah lá, ele quebrou na árvore, tá vendo? Não trabalha mais, moço. Ah lá, ele quebrou na árvore. Esse é isso que eu tô falando, pô, entendeu? Ele tem que focar em fazer os caras trabalhar pra ele, pô. Pô, meu lá, tudo trabalha pra mim. Eu só saio pra caçar pokémon. Porra. É, pô, tô falando, pô. Depois eu vou jogar o jogo do pau. Ó, pega a armadeira e faz as fábricas dos bagulhos. Aí, depois, você não precisa fazer nada. Você trabalha na fábrica. É, você tem que pegar o level 12, tá? Pra você ir lá no ginásio. Senão, você não aguenta, não. Ah, não pegar as ovelhas ainda, velho. Vou ter que pegar essas ovelhas, calma aí. As ovelhas é bom que elas doam pra lã, tá? E você precisa de pano pra fazer um monte de coisa. É, eu percebi. Se for armadura mesmo, você precisa de pano. Já chegou no ponto do forno elétrico? Eu já tô lá, já. Porra, muito bravo, mano. Fogo, a lâmpada. Eu tô ganhando mais 20 e alguma coisa, eu acho. Eu vou ter que mandar ele matar. Ah, não. Tem pokebola. Você tá sem pokebola, cara. É burro, né? Ó, agora eu posso xingar de burro, né? Os meus não estão no processo. Ah, é? Tem certo. O burro que tá processando as pessoas? É, xingar de burro, né? É, pô. Não é burro agora. Bom saber, porque agora eu posso processar um monte de gente. Não, você tá, pô. O burro é animal, pô. Tá, tem que pra xingar de humano. Então eu vou falar assim, anda logo seu humano incompetente. Aí eu não posso processar. É. Pode, pô. Aí pode. Não, mas eu tô xamã de burro. Não tô xamã de burro. Vou xamã de burro pra xamã de burro ainda, pô. Vou só coletar. Vou xamã de burro. Mas se ficar muito pesado, tu vai ter que jogar fora, pô. Eu vou jogar nada. Eu vou andar devagarzinho, mas eu vou levar. Eu tenho... Eu... Eu tenho 650, meu filho. De espaço na mochila. Também. Tu joga esse jogo aqui que nem um cachorro. É levar muito pau, viu? Primeiro eu fui liberando espaço na mochila com aquelas habilidades lá que você consegue upar lá. Eu também. A primeira coisa que eu fiz também foi assim. Antes de hackear, lógico. O primeiro foi isso, aí depois isso. Aí depois de hackear, não tinha mais nada, não. É, precisa não. Eu tava... Pra ter noção, mano, eu tava... Vendo o mapa, abrindo o mapa, andando pelo mapa, só pra abrir, tá ligado? E matando o chefão. Matou não, capturava, né? Aham. Sabe o que eu fiz? Eu entrei numa guilda aí, aí eu ia lá e roubava os trens do baú e levava o meu baú lá embaixo, no outro lugar. Não, mano, ele que tava botar 100 no baú, né, mano? Tem, pô. Só que eu ia lá... Aí eu ia lá e roubava os trens desses e rachava, pô. Aí eu só escutava assim, pô, tá sumindo os trens do baú esse jogo, não sei o que tem. E eu bem catando os trens do baú desses. Caralho. Que filme. Eles tem um monte de coisa, fi, armadura, lendária, os caras tem já lá. Não sou bobo? Vou fechar essa jaca aqui, vai embora. Nem eu consegui pegar a armadura lendária, só peguei uma arma lendária só. Nem com hack? Nem com hack? Porque você tem que achar os bagulhinhos pra poder fazer, entendeu? O hackzinho, ele só... Tipo assim, o hack, ele só te ajuda em questão, te botar leve o máximo, né? Botar seus ataques, suas defesas, tudo no máximo, entendeu? E tipo assim, mas coletar as coisas lendárias, pra fazer o bagulho lendário, você não coisa não, pô. Entendeu? Tipo assim, se você não tiver uma peça de árvore, ele não te dá árvore infinita, entendeu? Ah, entendeu. Precisa de, tipo uma vela de moto, que chama de negócio de ignição. E você só consegue matando o boss. É, só consegue matando o boss, isso aí. Mas aí, tipo assim, se você matar o boss, se você entrar nas dungeons, você consegue também, tá? É. Nas dungeons espalhadas, que fica nascendo em algum lugar. Elas dopam dois ou três, eu sei que eu tô com dezesseis velas daquelas já. Você pode largar aí e depois te pegar, tá? É, isso eu vou fazer. Eu te falei, pra tu botar tudo lá. Que depois de um tempo aí, não conseguia nem andar mais? Eu achei, não, tá pesado. Eu achei que isso vai ficar pesado devagar. Já ouviu um pau pesado me levantar? Ah, ele. Ih, tá a voa aqui pra mim, ó. Pra mim também. Por que que tá a voa? O que que você quer? A minha tela? O que que você quer? Pra missão. Ah, eu vou colocar uma madeira aqui, o que que vocês acham? Eu vou lhe guardar uma moto aqui pra dentro, porque eu vou fechar assim e vou embora. Pô, cara, o meio. Faz essa pedra agora. Vou pegar uma madeira lá que eu deixei lá. Eles tão coletando, não? Aí eu tô fazendo um coletador, vendo. É, porque tem gente pra, pouca gente pra coletar, entendeu? E tipo assim, eles coletam um em um, porra. Pega você aí e bota lá, no baú. Fala a boca aberta. Fala a boca aberta. Fala também de boca aberta. Ainda bem, tu vai, porra. Não, eu tô escutando eles. Tá, deixa, calma. Ei. Pula, pulo lá, tá. Ei. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Vai cair, senhora. Fora. Ai, tem como botar a tela cheia. Tira, me nerdando aqui. Construí ração. Você não construiu essa ração ainda não? Ainda não, não tá? Agora que eu vi isso. Ai, depois eu vou ter que desmontar essas porra tudo. Que isso que é foda. Deixa eu ajudar esses escravos aqui. Ó, agora sim, ó. Dá pra farmar aí, ó. Precisa de ir longe. Vai ficar nascendo normal. Aí o cara vai ali trabalhar. Olha lá, ele lá, olha lá. Vagabundo, vai trabalhar. Aí, vai coletar tudo aí, ó. Faz o de pedra agora, cabeça. Coisa pra caramba coletar. Já tá lendo. Acho que ele cansou, na verdade. Puta no alto. Achei. Tem um cheirinho bom que você tá comendo o que é. Só pra escutar, filho. Você não entende o que eles estão falando, cara. O que você tá falando? Fala aí, muito ruim. Fala aí. Fica mitirando aí, porra. Tá doido. O que foi? Fala aí. Fala. A boca aberta. Fala aí. Isso, fala aberta, boca aberta. Tem como é o snack? Tira o machado, cabeça! Vê como fazer uma produção só disso aqui não, de Pokéball? Seria interessante, né? Bota mais um pra trabalhar agora! O gato não tá trabalhando não, atira ele! Esse gato é pau gato! Bota a ovelha, mano, eu acho que a ovelha K tá disparada também! Tendência suicida! Ih cara, que porra é essa? Invasão? Invasão, patrulha, patrulha, caçadores! Tem cara que morrer ainda! Tem cara que morrer ainda! Bota um bicho mais forte! Ih viado, pudeu! De a pouco não conseguiu de casa, parou! Bota um bicho mais forte! Aí, aí, eles estão invadindo aí já! Cadê? Olha lá, cadê? Ele tá marcado no mapa, eu acho! Tão vindo! Conserta o bagulho lá, ó! Tem alguma coisa quebrada aí! Ah, lá em cima! O que que tem quebrado? Ah não, é pau! Nossa! Qual o level deles? Acho que é! O level deles, o level dos caras, né? Ah! Ah, então dá pra matar você de boa, com uma flechada só já foi! Caralho! Caralho! Sacanagem isso aqui, pô! 28... Eita porra! 28 kill! Morri pro cara mais boca aberta que eu já vi na minha vida! Ah, eles dropam aí, tem vendo! Dropa, pô! É, arma, se não me engano! O hack da bazuca? Dá! Porra! Tipo, você consegue fazer tudo sem precisar craftar, tá ligado? Você não precisa fazer esse trabalho todo, você pode botar tudo na hora, sem botar armas, caralho, quatro! Uhum! Foda é que meus bichinhos estão muito violentos, pô! É, porque começou a te bater dentro da sua base, pô! Dentro da sua área! Estão macetando todo mundo! Que é o que? É bom você pegar um cara bem forte pra botar aí, tá ligado? Aquela... Pô, podia dar pra mover as caminhões que a gente quebra e tem que fazer tudo de novo, né? Vou ter que arrumar, vou ter que montar a casa! Melhora o bagulho do pau, porra! Pra você ter mais pau trabalhando! Lá ele! Já melhorei, porra! Tem que faltar... Ah lá, ó! Construir plantação de frutinha! Mostra aí, ó! Parada chata! Posso aí? Aproveita essa unha grande aí! Não, tá bom! Ai, ai, ai! Tem que chegar! Mano... Tá! Eu tenho que organizar aqui pra fazer um tembão! Não tem como, eu tô baixando! Deu merda aí! Palhaço! Não pode falar que não adiantou de porra nenhuma! Que é quando eu baixar o outro, vai ter que criar um novo personagem! Do lado! Tem uma montação de frutinha pra cá... Eu vou botar mais parede na parede lá perto da plicose. Não vai ficar muito dentro. Arma quebrada. Por que eu faço isso, velho? Eu só tenho uma bola. Eu tô ficando tão puto por ficar fazendo isso. Vai botar duas criações de plantinhas? Só não, não é uma só. Duas é bom, não é não? Dá mais. Pode ser, pode ser. Mas você precisa de mais um bonequinho verde aí pra poder trabalhar aí. Um bonequinho verde, um que joga água. Não, eu tinha pronto já pra futuramente. Qual a ponta aí, meu irmão? Outra pedra. Que isso, velho? Fica a ferro. É bom com pedra aqui. Se você botar a mão aí, eu vou te bater igual no controle, hein? Tu já viu isso aqui, mãe? Desse aqui, ó. Do gelo aí, ó. Ó, ele tem tendência suicida e é viciado em trabalho. Tendência suicida. Caralho, como assim, viado? Eu também não sei, viado. Eu não percebi esse bagulho, não. Eu percebi só ali em cima, né? O que ele é capaz aí de molhar. Olha só, volta aí. O bagulho da água. Aí, aí. Esse cara é bom pra caralho pra trabalhar, ó. Ele vai regar o bagulho, ele vai coletar, tá ligado? Eu vou colocar ele pra só exterminar a frutinha ali. Boa. Tá, eu só tenho que arrumar aqui. Vou começar a botar esses caminhos em outro lugar, velho. Mas vai ficar spawnando toda vez pedra aqui, vocês têm? Não. Quando acabar, acabou, acabou. Vou botar tudo num cantinho aqui, as casinhas deles. É um ponto que você bate, que ela dá mais dano, tá ligado? Olha lá, 51, tá vendo? Ficou no rolo. Porra. Deve ser um... Tá jogando, Bielo? É o quê? Tá jogando, também o jogo de pau? Não, eu tô... No fogaréu, grátis. O quê? Valorante? Não, pô. Não, aqui, prefare, pô. O foguete. Foguete. Fora fogaréu. Tá, eu acho que eu vou deixar... Mais ou menos as casinhas deles tudo aqui, né? Não, não sei. É, por causa que se os caras invadirem, eles não conseguem pular lá de cima, né? É, não? Não, não, não. É, não. vai colocando um atrás do outro tá ligado não clica com o botão direito não sempre com esquerda não sempre com direito não com esquerda tá em cima carai cês tão trabalhando rápido hein filha da puta sai daí agora tá chamando mais então vai vindo o avanço e eu não tô assim fazer não tô afim de fazer nada não e oi 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 não direito animal foi adiantado você coloca consegue colocar vários entendeu Tô perdendo a comida, agora que eu tô vendo. Olha aí, ó. O quê? Aí, ó, escudo, escudo. Pô, tamo aí do bicho dormindo. Não é isso, né, mano? Quer que os caras virem escravo, trabalhar o dia inteiro? Sim, esse é o nosso escravo. É o nosso escravo agora? É, lógico. Dorme aí pra gente ter mais rápido. Os animais de no fundo, eles trabalham à noite. Os animais de uno, eles trabalham de dia, sacou? Esse não é feitinho. Olha lá a gona frutinha aqui. Ô, tá vai. Já viu o novo bug do 5M? Tá válido? Claro. Se tu ficar na câmera da primeira pessoa, e o cara atirar na tua cabeça, você pode dar a sorte do primeiro disparo pegar na arma. Que massa. Vai gastar isso de pedra e madeira, mano? Fazer essa. Ativa o bagulho, cabeça. O escudo. Ativa o escudo. Ó. Ué, cadê? Ah, já botou, já botou, já botou. Pê se você consegue liberar o forno pra fazer pichareta de ferro. A semana rápida. Eu já liberei, nem pensarei mais com isso. Vou jogar a select tudo no baú, sabe? Não, não tem mais a select mesmo. Você percebe, mano? Vai ganhar tudo para o quarto. Aqui tá uma barulhinha, não tô te falando você direito. o que é essa? fica morto caralho os bichos eles é ligeirinho para bater ah não ai você zoou igual para morrer tua puta viado o que é essa? fica morto vou chegar nesse jogo para te deixar forte vou botar mil bolas não aceito com hack se vim com hack eu nem quero jogar não não vai vir com hack não relaxa confira vai vir puro vou botar um bichinho bonitinho para trabalhar para você que vai ver ele brilhando azul neon mas que porra é essa? não tacar só vou te dar um chefe só vou te dar um chefe lancholinha 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 tá vendo alguma ovelha ai? tá vendo alguma ovelha ai? lancholinha não acontece nada não acontece nada acontece nas melhores famílias o bicho está muito forte para ele lancholinha filho só vai dar uma porrada nele e vou tacar a pokebou não mano guarda ele e use o machado que dá mais dano ralei eu acho que você está num ponto que você nem precisa nem nem bater mano vai pegar direto tá ligado? tem como botar uma dessa também de minério lá não? dá pô pior que dá não dessa que faz pokebola não você consegue botar a fábrica de pokebola entendeu? por isso que a gente falou pra você construir um bagulho por isso que a gente falou pra você construir um bagulho pô mostrei lá o que você faz e ele te vivendo ah maneiro fazendo essa guarda e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que eu vou atrai todos os bichos para cá então não mata eles aqui e aí eu falei um smartcourt e dá para fazer isso ah lá o bichinho aguando sua plantinha viu precisando de alguém para quebrar a pedra e aí destruir fábrica de que? engrenagem de pau é o que? engrenagem de pau lá ele olha o triturador aí ó aqui mano usa o triturador também ó boa cai cai a porra da frase que não sai na minha cabeça aquele porra daquele ditado lá no cookie no relógio cuida pai quem pega a pedra aqui eu acho que é o gato não é o gato não é o gato é o gato é o gato mas constrói bagulho de pedra lá né minha cabeça vai quebrar as pedras pô tipo se você botar todo mundo só na pedra ele cata mais pedra mais rápido entendeu você não construiu bagulho de pedra pô tô precisando de pedra né por isso que eu tô querendo botar alguém para quebrar essas pedras também para facilitar né então bota todo mundo o gato pô o gato em todos ó o gato tá pegando o que? frutinha ó tá vendo? ele tá coletando frutinha agora ele foi pra tela ó ai vai quebra? vc 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 e que tem que ter nem o amarelo e e e e e e e o pai e e porra tem um cara que está de rap não tem condição não vi e 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 acho que hoje não sabe não e e e e e e Ok, eu tenho que achar alguma ovelha Vai sim Eu vou dar só uma batidinha nela e tomar uma porradinha Maceta Calma doida, é só uma porra Eu vou dar só uma porra Neste pro clã Eu vou dar uma letra Eu vou dar uma lesão Eu vou dar uma lesão Eu vou dar uma luta Eu vou dar uma luta Eu vou dar uma porrada Fala alguma coisa aí Oi Alguma coisa Vou botar carne também, mano Essa carne tá estragando Vamos lá, o bicho é fogadão O bicho até escolhe o que eles estão com fome Só deixar uma de cada é bom ou você acha que é bom botar mais? Bota uma do lado da outra, não tem erro não Não faz diferença Não, você tá falando, mas só faz uma de cada mesmo, é bom? É, pô, porque tem pouca gente pra trabalhar Se tivesse muito E mesmo assim, mano, não faz diferença, entendeu? É o mesmo drop Ah, você coleta aí também, tá? Aquelas pedras azul Ah, tá Então vai dar bastante Entendeu? Você pode pegar Você fica trabalhando aí com eles Você pega a pedra azul também Só que você tem que colocar o bicho pra trabalhar Da pedra azul, entendeu? Não, da pedra Que pega a pedra Aí tu pode farmar ali agora Esse bicho aí tá fazendo porra nenhuma Dinossauro comeu frutinha assada Ah, lá o gato, ó Bota mais gato aí, pô Pra farmar pedra Ah, não é assim que funciona não, pô Ele só faz na frutinha Achei que ele pegava pedra Tipo Tipo, se você quiser só pedra Bota só gatinha ali embaixo, entendeu? Aí só os gatinhos que vai farmar pedra, entendeu? Bota dois na pedra Tem um na frutinha ali Tá bom Pera aí, o que ele pediu que tem aqui? Isso aqui, ó Ah, eu consigo usar então o fogo desse aqui, né? Aham Como é que eu faço isso? Não, não Você tem que botar uma bancada Pra poder usar o fogo dele, entendeu? Bancada de conserto? Não Eu acho É uma bancada, mano Você cria tipo um Um negócio pra pegar ele na mão Tipo uma luva, entendeu? Ó, desbloquei o bagulho no lado esquerdo aí, mano No roxo aí, no roxo, no roxo, no roxo Na parte roxa A tecnologia antiga aí, ó Ah, tá sem, ó Tem que pegar um ponto de tecnologia antiga Ah, tá Ainda desbloquei isso Sacou? Desbloquei o pano, porra Pra você Coisar a roupa Se já tem lã suficiente Mano, eu vou tentar primeiro fazer A fábrica de pokebola Mano, eu vou ter que matar esse pokémon Esse pokémon da pano aqui se matar Não, esses não É só ovelha Mas eu acho que o pano você tem que fazer, mano Eles só vão te dar lã, entendeu? Se você tá preocupado com a lã Você tem que desbloquear a lã Aí pra você pegar os outros materiais Você pega aí mesmo Madeira Pedra Voltia esse aqui daqui O que é que eles estão trabalhando? Olha lá, coleta Coleta, negão Eu acho que eles já trabalharam Só coletar, eu acho Ah, tá Aí eles voltam a trabalhar Aham Vou pegar uns fragmentos ali Se você trabalhar ali na pedra Você pega as pedras azul, entendeu? Aham Não, mano Você consegue essas pedras azul lá na pedra, porra No farm de pedra Vamos lá Vou pegar lá com esses daqui que estão perto Ah, sim Limpar essa parte Ah, tô fazendo lá e lá Quantas horas aquela porra ali Eu já vou fechar lá Só vou ver se eu abro Três contas lá Pra fechar com três pessoas E eu acho que se fosse no TikTok, mano Ia dar bom Cadê? Compartilha aí, porra Pra abrir Internet é bosta, mano Pra ficar lá, mano Não, só vou abrir Ver se consegue abrir pelo menos umas quatro pessoas Porque igual o ZZ falou Eu acho que tá sendo de jeito Quando finaliza Tem que finalizar com a quantidade pessoal Ele pega só o finalzinho Ah, você quer que loga as contas lá e deixa logado? Mesmo sem rodar? Não Tipo assim, é porque pelo que eu entendi Inclusive o ZZ falou uma vez Quando eu for fechar a live Ele vai tipo pegar a média de espectadores Como quem tá no final da live Ah, sim Cadê? Então Manta aí, pô Pera aí O celular eu acho que eu já tenho Mas no computador tem que entrar Ah, vou fechar aqui já Esse jogo só vou conseguir baixar amanhã mesmo O servidor deles tá uma bosta Qual? O jogo do pau O jogo do pau O craque É o craqueado Cadê? Manda lá Ou tá mais? Manda aí Calma aí, rapidão Ai Tchau O cara fez minhas pokebola? Isso. Legal. Tá, eu preciso de dois panos. Como é que eu consigo pano? Desbloqueei o pano, porra. Onde? Desce. Aí, aí. Pano ali, ó. Em cima. Em cima. Aí, ó. Do lado da ferramenta. Agora consegue fazer. Pera em mão, hein, pra amarrar. Fazer uns 14, velho. Se foda. Pode ser. Você vai usar pra caramba mesmo? Nossa, eu trabalho aqui. Aí, vai faltar... Parece que é mais rápido que lá, pelo menos. É. É, mas tá dando só pedra. Ah, tá dando outro, você falou, não. Dá, pô. Eu te falei. Não, tá dando só pedra. Não, pô. Vai ter um tempo que vai dar o outro também, o azul, pô. Tem que saber a porcentagem. Eu acho que é cinco pedra, ou dez pedra pra pegar uma azul. Não gosto assim. Tem que comentar essa velocidade aí, que tá foda, hein. Uhum. Olha todo mundo trabalhando, né, ó. Filha da puta. Filha da puta, vê que eu tô fazendo alguma coisa e desaparece, seus piagas. É. Boa, filhão. Não, não tá dando, não, mano. Ah, é, mano, triturador você não criou ainda não, né, o triturador que tá pedra azul. O triturador ele transforma a pedra comum em pedra azul, entendeu? Aham. Ah, agora eu vou dar uma fecha da equipe e já deu um tempinho legal, não vou ficar deixando muito tempo de live, não. Então...